Saudações avalonenses. E hoje nós temos a grata alegria de termos Maria José Dupré, ou Maria José Dupré, ou Maria José Dupré, depende de quem fala, com a minha mais do que amadíssima irmã, Ise Maria Rabelo Câmara, que é minha parceira de vida, minha parceira acadêmica, de viagens, é a minha alma gêmea nesse plano espiritual. Então, para que vocês conheçam um pouco mais dessa autora, pelas palavras da professora, mestra, Ise Maria Rabelo Câmara, eu passo agora a leitura da biodata dela pela nossa equipe de apoio social e técnico, Urobe Zecchio. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. É com muita alegria que vamos dar início à leitura da biodata. Então, a professora e mestra, Ise Maria Rabelo Câmara, possui bacharelado em licenciatura em pedagogia, em psicologia, pela Universidade de Fortaleza, bacharelado em serviço social pela Universidade Estadual do Ceará, especialização em saúde do idoso pela Universidade Estadual do Ceará, possui também habilitação em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, mestrado em saúde pública pela Universidade Federal do Ceará, doutorado em andamento em psicologia social pela Universidade John Kennedy, em Buenos Aires, Argentina, com previsão para defesa de teste em 2021, possui uma das formações holísticas em terapia integrativa e complementares, e é membro do grupo Filhos de Avalon. Trabalha há 16 anos como psicóloga sanitarista da saúde mental terciária do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto e secundária no Centro de Atenção Psicosocial. Tem experiência de 17 anos como docente na graduação e na pós-graduação. e nas modalidades presencial e à distância, atualmente presta serviço docente ocasional à UNIC. É sócia fundadora da cooperativa de trabalhadores psicólogos do Ceará. Bom, é com muito prazer que eu passo a fala para a professora, tenham todos e todas uma ótima tarde e ótima apresentação. Com você, como sempre, uma pessoa altamente ativa, proativa e super integrada na nossa equipe. Muito obrigada a você, muito obrigada a Clislânia, que sempre está conosco, as duas sempre tão unidas, tão amalgamadas nessa tarefa de me ajudar a cada vez mais melhorar e trazer esse intercâmbio de conhecimentos que a gente troca aqui cada semana no Filhas de Avalon. Professora Ize Maria Rabelo Câmara, a palavra é com a senhora. Muito boa sorte. Muito obrigada, professora, muito obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar fazendo parte de uma maneira mais presencial, quer dizer, mais visual com vocês. É um prazer enorme estar fazendo parte deste grupo, um grupo que eu estou aprendendo tanto, que eu estou tendo tanta vivência, tanta experiência diferente das experiências que eu tenho contato. E isso me motivou, em especial, honrando a minha mais do que amadíssima irmã, a minha querida Didinha, para mim, professora Ize Câmara, para todos, mas honrando, estou um pouquinho emocionada, honrando o convite que foi feito, que me foi feito de uma forma tão generosa, tão delicada, eu quero poder, nessa tarde de hoje, compartilhar com vocês e dar uma troca, um pouquinho de troca, por tudo que eu já aprendi com vocês. Então, eu quero que essa tarde, que a gente possa ter momentos muito profícuos de conhecimento, muito profícuos de troca, de uma autora que, hoje, ela já não é tão mais falada, ela já foi muito reverenciada, já foi muito premiada, mas ela está na nossa memória afetiva, e talvez a gente não se dê conta. Se a gente perguntar, talvez, hoje, para uma criança de 10 anos, talvez não vai saber quem foi Maria José Dupré, que, a partir de agora, eu peço a licença a vocês a não falar o sotaque que realmente é para ser, mas eu peço a licença para aportuguesar o nome dela, Maria José Dupré, para que eu fique mais tranquila, para que seja mais fluida a minha fala. Então, é um prazer enorme poder estar nesse momento. Muito obrigada, professora Ilis Câmara, muito obrigada, minha amada irmã, e que a gente possa ter aqui um momento maravilhoso mesmo, de vivências, de trocas, dessa eterna partilha, que é o que realmente marca as filhas de Ávlon, as filhas e os filhos de Ávlon. A minha apresentação é revisitando a obra Éramos Seis, do contexto de outrora à ótica atual. Pode passar. E aqui nós vemos a nossa autora, Maria José Dupré, muito novinha, no começo mesmo, do desabrochar literário dela, mais ou menos por volta dos 20, poucos, 30 anos. E a gente vai falar um pouquinho da infância. Quem foi essa mulher? O interessante é porque nós não temos um ano exato de nascimento de Dupré. Há quem diga que ela nasceu em 1º de maio de 1898, e há quem diga que nasceu em 1º de maio de 1905. As referências, que não são poucas, relacionadas a essa questão biográfica, elas não conseguem chegar numa uniformidade. Então, a gente fica variando entre 98 e 1905. Ela era paulista, nasceu em Botucatu, na fazenda Bela Vista. E ela foi muito influenciada, desde muito pequena, pelos pais, Antônio Lopes e Dona Rosa Augusta, não só aos estudos, aos estudos primários, que inclusive foi alfabetizada pela mãe e pelo irmão mais velho, mas ela também foi muito influenciada à leitura. E isso não me causa estranheza, porque as nossas teóricas, as que nós vimos até agora, todas tiveram realmente uma influência e buscaram essa influência, buscaram seguir essa vivência mais da leitura como um hábito. E aqui nós vemos a casa, aonde nasceu, a fazenda, aonde nasceu e cresceu Maria José Dupri. Esse casarão que acabou virando também uma escola, interessante, porque ela era uma pedagoga, ela era totalmente voltada às letras, e a casa dela, a casa de infância, de formação da vida dela, do desenvolvimento dela, acabou também se tornando uma continuação do que ela era, a continuação do aprendizado. Mas o interessante é que quando ela saiu da casa dela para ir para São Paulo para casar, ela disse o seguinte, pensar, Não olhei para trás quando deixei a chácara pela última vez. Só voltei à cidade uns 20 anos depois e nada mais existia. Nem a casa, nem as árvores, nem os pássaros. Em seu lugar, haviam construído uma escola profissional ou instituto, não sei bem. Pode passar. E na juventude, Maria José saiu da cidade natal para São Paulo para poder cursar a escola normal, para ser uma normalista e se formar professora, e de fato ela se formou. Casou-se com o engenheiro Leandro Dupré, que foi interessantíssimo esse envolvimento com o Leandro Dupré, porque ele era um grande entusiasta da produção literária de Maria José. Na verdade, foi ele quem a incentivou não só a escrever para aquele ciclo de pessoas conhecidas, para aquele ciclo de amigos, mas ele a incentivou a escrever para o grande público. Não só a incentivou moralmente falando, como a incentivou financeiramente falando. Ela começou a escrever com o pseudônimo, o que não era estranho para as nossas autoras, para as nossas escritoras, quer dizer, as nossas escritoras que já foram estudadas. No caso, ela escolheu o pseudônimo mais americanizado, enfim, de Mary Joseph. Só que esse pseudônimo, quando ela começou a escrever com mais propriedade, com mais intensidade, e de uma forma mais profícua, posso dizer assim, ela foi desaconselhada pelo próprio editor a deixar esse pseudônimo. E sem saber como é que ela poderia se chamar, o próprio esposo a sugeriu chamar senhora Leandro Dupré. E nós já vimos também em outras escritoras que elas também levavam o nome do esposo. Essa fala, ela já foi muito colocada em outros momentos. E a gente vai vendo, estou falando de uma mulher que escrevia nos anos 30 até 60, mais ou menos, com muita intensidade. E essa mulher, a princípio, usava o pseudônimo e depois passou a usar o nome do homem. O sobrenome do homem, o nome do homem. Em 1939, Maria José, ela acabou escrevendo para o grande público e passou a escrever contos. E ela fazia as escritas nos suplementos literários do jornal O Estado de São Paulo. Pode passar. E na maturidade, principalmente na década dos anos de 1940, que realmente ela produziu muito, ela foi muito profícua nas escritas que ela fez. Ela fez tanto sucesso que acabou construindo, sendo dona da própria editora. Ela passou a escrever o primeiro romance em 1941, começou a escrever em 1939, para o grande público. O primeiro romance em 1941, e já no segundo romance, ela já conseguiu ter a própria editora, editora brasiliense. Essa editora foi em sociedade com o esposo, o senhor Leandro Dupré, o historiador Caio Prado Júnior e o escritor Monteiro Lobato, além de Arthur Neves, que era o editor. Ela foi membro de várias coisas. Ela era uma mulher muito atuante, então ela foi membro diretivo da Sociedade Paulista de Escritores. Ela foi vice-presidente da Caixa Baronesa de Limeira. Ela foi vice-presidente da entidade beneficente Gota de Leite. E isso é interessante, porque nos anos 30 e nos anos 40, esse grupo, assim como outros, já pensava em luta por conquistas femininas, antes mesmo do movimento feminista. Ela foi, pelos críticos literários, eles a consideram uma excelente, uma talentosíssima escritora, principalmente da literatura infanto-juvenil, mas que, infelizmente, no momento, ela não tem o reconhecimento que ela deveria ter, que ela poderia ter, que ela já teve, mas que nesse momento, realmente, está um pouco no ostracismo diante de outros escritores que acabaram ocupando o espaço. Ela escreveu vários romances, começou com contos, e aí passou para romances, e aí nós vamos poder ver. O romance de Teresa Bernat, em 1941, Éramos Seis, e a obra-prima é a Magnus Opus, como diz tanta minha irmã, Éramos Seis, de 1943, Luz e Sombra, de 1944, Gina, de 1945, Os Rodrigues, 1946, Dona Lola, 1949, A Casa do Ódio, 1951, Vila Soledade, 1953, Angélica, 1955, Menina Isabel, 1965, e Os Caminhos, em 1969. Pode passar. E aí, em 1939, quando ela começa a escrever, ela vai fazendo, como eu tinha dito, contos em suplementos literários, do jornal O Estado de São Paulo, incentivada pelo esposo, por que não escrever romances? E aí ela passou a escrever romances, esses contos, que ela considerou meninas tristes, depois de um tempo, foram republicados, esqueci agora a palavra, republicados, 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 muito obrigada, republicados, e a coletânea desses contos se transformou no livro A Casa do Ódio, de 1951. Pode passar. E aí nós vemos o fragmento das primeiras edições do romance de Tereza Bernard, nós vemos, inclusive, o nome dela, Senhora Leandra Dupré, não era nem o nome dela, não era nem Maria José, era Leandro Dupré. Pode passar. Esse romance, ele explodiu, ele fez muito sucesso, ele foi pago às expensas próprias do esposo, e ele se autopagou. O esposo deu um valor a princípio, mas o sucesso foi tão grande que foi plenamente ressarcido logo na primeira edição. Foi publicado pela Civilização Brasileira, que era pertencente à Companhia Editora Nacional. A partir daí, ela abole o pseudônimo Mary Joseph, por recomendação mesmo do editor, e aí passa a assinar o nome do esposo, Leandro Dupré, Senhora Leandro Dupré. E essa obra rapidamente se esgotou, é um livro raro. Realmente, para a gente poder encontrar, é muito difícil, é em sebo. E em PDF tem alguns fragmentos, mas a gente também não consegue o livro inteiro. Pelo menos eu não consegui. Pode passar. A obra-prima, a magna opus de Maria José, que foi Éramos Seis. Pode passar. Esta obra, ela foi publicada dois anos depois do primeiro romance de Maria José. Ela foi publicada em 43, e foi o romance que alçou totalmente, plenamente, Maria José ao sucesso. Logo no ano seguinte, a obra foi tão aclamada que foi premiada com o prêmio Raul Pompeia pela Academia Brasileira de Letras e acabou tendo outros prêmios de menor destaque, que eu acabei não colocando aqui, mas tem a referência que vai citar. Foi uma obra que fez tanto sucesso que foi traduzida para o francês, para o espanhol e para o sueco. Também foi o primeiro romance brasileiro traduzido para o sueco. A gente vai ver que Maria José, ela foi pioneira em alguns pontos muito importantes. O primeiro livro traduzido para o sueco foi um livro que, a princípio, ele tinha a proposta de ser um livro para o público adulto. para o público adulto, mas que, no ano de 1973, a editora Ática, ela decidiu formar leitores, e aí ela construiu a série A Coleção Vagalume. Quem é dos anos 70, dos anos da década de 1980, e até mesmo alunos da década de 1990, muito provavelmente tiveram acesso a algum livro da série, da coleção Vagalume, porque eram paradidáticos, eram leituras obrigatórias, mas, na verdade, eram leituras extremamente prazerosas, que acabavam tirando de nós o peso da obrigação. Realmente, foi uma série que ela se propôs a formar leitores infantos juvenis, e eu creio, por tudo que foi estudado, que ela realmente conseguiu esse êxito. Ela fez com que pessoas passassem a se interessar pela leitura, pela leitura mais assídua. E aí, realmente, esse livro está no catálogo da coleção Vagalume. Ele virou um radionovela logo dois anos depois de ser lançado. Tamanho sucesso! Foi lançado no ano, ganhou uma grande premiação pela Academia Brasileira de Letras no ano seguinte, virou radionovela dois anos depois, pela Rádio Tupi. No mesmo ano, em 1945, virou cinema, pelo cinema argentino, virou filme. Foi a obra mais regravada, mais readaptada da televisão brasileira. Ela teve cinco adaptações. Em 1958, era exibida ao vivo duas vezes por semana, geralmente no horário de sete, sete e meia. Essas adaptações, por isso que eu não coloquei aqui, porque a diferença é entre sete, sete e meia, seis e meia, mas sempre no começo da noite. Então, no ano de 1958, foi a primeira exibição, foi a primeira adaptação, na verdade, porque a obra televisiva, ela acaba se expandindo mais, acrescentando mais núcleos televisivos, mais elementos que não tem na obra original. E aí ela acabou sendo exibida, a primeira vez adaptada, foi adaptada em 1958. Depois, a segunda adaptação, sendo a primeira pela TV Record, a segunda foi em 1967, pela TV Tupi. A terceira adaptação, foi dez anos depois, igualmente pela TV Tupi, em 1977. A quarta adaptação, foi uma adaptação muito conhecida do grande público, foi a adaptação do SBT. E a quinta adaptação, terminou agora em março desse ano, que foi exibida entre setembro do ano passado e março de 2020, pela Rede Globo. Particularmente, a... Eu queria só voltar um pouquinho, por gentileza. Particularmente, a adaptação do SBT me fez realmente, quando eu penso em Dupré, e quando eu penso em Éramos 6, em Dona Lola, quando eu penso em Julho, eu não consigo visualizar Dona Lola diferente da atriz Irene Ravache. Eu não consigo visualizar Júlio diferente de Alton Bastos. Eu acho que eles foram tão bem encaixados, na minha imaginação, era realmente assim, que eu imaginava que seriam, de fato, as pessoas, as personagens na vida real. Pode passar. E aí, continuando, mostrando aqui outras capas de livros, Luz e Sombra, seguindo a sequência mesmo cronológica, Gina, os Rodrigues, pode passar. Dona Lola. E Dona Lola é uma obra interessantíssima, eu vou abrir aqui um pequeno adendo para ela. Dona Lola, ela é a continuação da obra Éramos 6. É um livro extremamente raro. A gente não consegue pegar na internet, em PDF, por exemplo, os livros, o livro por inteiro, e para ter acesso hoje, já que ele já não é mais publicado desde os anos de 1969, se não me falha a memória, há muito tempo que ele não é republicado, esse livro, eu tive acesso a ele a partir do audiolivro. E a partir desse presente, que eu tive, eu estou também retribuindo para vocês. Aqui está o link do audiolivro de uma moça que ela tem uma voz belíssima, ela se coloca em uma postura extremamente humilde, ela, eu esqueci agora o nome dela, até porque ela não fica colocando bem o nome dela, não se promove, mas o que a locutora do audiolivro coloca é que, como nós estamos numa pandemia, as pessoas estão muito tristes para se aliviarem, para terem opções de lazer, e o lazer pela literatura, ela fez essa contribuição lendo a obra que ela tinha, física, o livro mesmo, de uma maneira muito gentil, de uma maneira muito bonita. Se alguém tiver interesse, realmente, a gente vai tendo aquela sensação interessante que os nossos antepassados tinham de ter acesso às obras pela escuta, só pela escuta, e ficar imaginando eu que sou tão visual nos meus estudos, para mim foi uma coisa interessantíssima, porque quem me conhece sabe, eu só consigo aprender mesmo, a minha melhor forma de aprendizado é visual. Para mim, o auditivo foi um grande e excelente desafio. Fica uma dica para vocês. Esse livro, ele, na verdade, a importância dele é porque ele é a continuação de Eramo 6. Ele faz assim, não termina em Eramo 6. Mas essa escrita, ela não veio à toa. Ela realmente, ela veio com a grande importância. O livro teve tanto sucesso, Eramo 6, que foi aclamado de tal maneira pelo público que houve a solicitação para que Dupré realmente escrevesse uma continuação. E ela escreveu dando nome ao livro dela, o nome da personagem mais importante entre todas as personagens que ela já escreveu. A melhor, a maior protagonista dela, que é Dona Lola. Então, da mesma forma que Eramo 6 é visto pela ótica de Dona Lola, o próprio Dona Lola também é, está ambientado já no contexto da Segunda Guerra Mundial. Eu não posso falar aqui para não dar spoiler, porque esse livro, ele não é um livro comum. Embora eu tenha ouvido o livro inteiro, tenha tido a experiência do livro inteiro e foi maravilhoso, o que eu posso colocar para não dar spoiler realmente é o link, para que vocês tenham acesso de uma maneira bem simples. Os fragmentos são alguns capítulos, mas é tipo meia hora, então é assim, é um momento de lazer mesmo. Pode passar. Continuando, alguns outros livros seguindo a sequência cronológica, Vila Soledade, Angélica, Menina Isabel, Menina Isabel não é a continuação da personagem Isabel de Era Mocês, não é. Aqui é uma menina completamente diferente, é outra personalidade, é tudo diferente. E tem um fundo muito moralista esse livro, aquela coisa que siga as regras, que tudo dá certo. E os caminhos, que foi o último romance que ela fez. Pode passar. E aqui nós temos as obras infantis. O interessante que eu coloquei, eu queria só que voltasse um pouquinho ao slide passado, por gentileza. Um pouquinho mais, não, não, bem mais para trás, que tem realmente os anos de produção. Acho que é bem mais para trás. Muito obrigada, Clis. Nós vemos o quanto realmente Dupre, ela foi extremamente ativa na década de 1940. Escreveu Teresa Bernard, Era Mocês, Luz e Sombra, escreveu vários livros infantis que pudemos ir agora para onde a gente estava. Foi um momento de muito vigor literário que ela teve, muita disposição, muita inspiração. E tinha uma resposta muito rápida do público. E as obras infantis, ela começa no mesmo ano que ela escreveu Era Mocês, em 1943, ela vai escrever As Aventuras de Vera, Lúcia, Pingo e Pipoca. Uma coisa interessante em Dona Lola, que Dona Lola, eu quero tanto falar de Dona Lola, estou tão na expectativa por ela, uma coisa interessante em Dupre, é porque principalmente nas obras infantis, ela traz elementos de uma obra para outra obra. Isso eu acho, assim, fantástico. Então, ela escreveu em 1943, As Aventuras de Vera, Lúcia, Pingo e Pipoca. Em 1945, ela escreveu um grande clássico da literatura infantil. Enquanto Vera, Lúcia e Pipoca era infantil, A Ilha Perdida já era Infanto Juvenil, A Montanha Encantada, Infanto Juvenil. E ela fez esses dois livros também no mesmo ano, dois livros de muito sucesso. Escreveu no ano seguinte, 1946, A Mina de Ouro. E o interessante é que nesse livro, A Mina de Ouro, vai surgir pela primeira vez o Cachorrinho Samba. Talvez aqui alguém já tenha lido. Eu sei que a minha irmã leu. Foi um dos primeiros livrinhos que ela leu de uma maneira mais completa. Eu queria até que você falasse. Por gentileza. Eu? Sim. Eu estava aqui ansiosa para falar sobre O Cachorrinho Samba. Estava até dando microfonia, né? Aí, alguém colocou aqui no chat. É curioso, gente, porque, assim, essa autora marcou demais a minha vida e com certeza marcou a vida de muitas pessoas que estão nos assistindo agora que viveram a infância, a adolescência, nos anos 70, 80 e o começo dos 90. E a Maria José é aquela autora que realmente graçava naquele ambiente de paradidásticos. O Cachorrinho Samba marcou o meu início na leitura de livros paradidásticos. Foi o primeiro, até então eu não sabia nem o que era paradidástico. Era uma criança de nove anos, mais ou menos, e no máximo dez. Eu acho que eu tinha nove anos na época. Era a terceira série. Naquele momento era nove anos, né? Hoje está tudo diferenciado. Mas, não somente o Cachorrinho Samba, mas também o Éramos Seis, que marcou tanto a minha vida como a da minha irmã. Ela vai contar com mais detalhes um pouquinho mais pra frente. Só queria registrar, nesse momento, a importância que a gente tem que dar a livros que não são muito conhecidos. A coleção do Cachorrinho Samba não é tão conhecida como a coleção Vagalume, mas vale muito a pena quem trabalha com o Infanto Juvenil ou com o Infanto trabalhar essa obra do Cachorrinho Samba. Essa coleção, toda ela é muito valiosa, tá? A que me introduziu no mundo da leitura foi o Cachorrinho Samba na Fazenda, de 1967. Palavra com a senhora, professora. Muito obrigada, minha querida professora. Então, o que a gente vai ver? No ano de 46, surgiu pela primeira vez o Cachorrinho Samba. E aí, esse livro fez tanto sucesso, mas ele fez tanto sucesso que acabou virando uma série. Olha que interessante. Uma personagem, na verdade, um cachorrinho que interage é o meninozinho da casa. Será que isso é estranho nos dias de hoje? O animalzinho ser o bebezinho da casa? Eu creio que não. Foi-se o tempo que o animal era apenas o animal que comia o resto. Hoje, o animalzinho come até melhor do que a gente. Come tudo balanceado. Então, o Cachorrinho Samba, ele teve, o Cachorrinho Samba, de 1949. E aí, foi realmente um livrinho só para ele. E o sucesso foi aumentando o Cachorrinho Samba na Floresta, em 1957. O Cachorrinho Samba na Bahia, em 1962. O Cachorrinho Samba na Fazenda Maristela, o Cachorrinho Samba na Rússia, em 1963. E aí, ganhou o prêmio Jabuti da Câmara Brasileira de Livros. A gente vê como é macro. O Cachorrinho Samba entre os índios, em 1966, e o Cachorrinho Samba na Fazenda. Em 1967, que foi o livro que inspirou a minha irmã, que é uma leitora voraz. É uma leitora voraz. A leitura é extremamente rápida, extremamente dinâmica, que eu não consigo acompanhar de jeito nenhum. Só para vocês terem uma pequena ideia, quando eu li E o Vento Levou, eu li o livro aos 14 anos, nas férias de junho. metade de junho, eu voltei em agosto com as 962 páginas do livro Lidas. Mas eu comia o livro. Eu dormia sem o livro, mas eu comia com o livro. Tudo eu fazia com o livro. A minha irmã leu em apenas 15 dias. E leu 19 vezes, acho que a última contagem foram 19 vezes. O mesmo livro. Então, assim, é uma pessoa extremamente voraz. E você vê que um livrinho infantil influenciar uma leitora tão assídua, tão rápida, tão eficiente, é um grande mérito. Botando aqui só um pouquinho para a questão do slide passado, o interessante do cachorrinho samba é porque ele é um fox que ele chega na casa da dona Maria, do doutor, da vovó. E, se não me falha a memória da Vera, ele chega com dois meses de vida. E ele é um cachorrinho, eu vou dizer aqui que ele é um menininho extremamente travessinho. Como está na época de carnaval, as pessoas estão ouvindo samba, marchinhas, e os donos da casa associam aquele cachorrinho, aquele menininho, travessinho, com a alegria do samba e virou samba. E aí, ele vive na mesma casa com o uísque, que é um cachorrinho vira lata, é um cachorrinho sem raça definida. O uísque, a princípio, fica, não, estou gostando desse cachorrinho mimado. Eu sou aqui o dono da casa e estou perdendo o espaço para esse cachorrinho mimado. Mas o uísque tem uma vantagem que o cachorrinho samba não tem. O uísque, ele tem a liberdade. Ele pode ir para a rua e na rua ele conhece um bocado de coisa interessante e ele volta para casa quando ele quer. E o cachorrinho samba, não. Até que um dia, o cachorrinho samba não está com a coleirinha, vê o portão aberto e abre-se um portal de aventuras que eu não vou colocar para que não dê spoiler para vocês, mas é um portal de aventuras para a imaginação da criança. E aí Dupré vai trabalhar muito bem, ela vai trabalhar com primor essa imaginação. E o interessante é que a própria Maria José Dupré, ela tinha um nome de cachorrinho chamado samba, que era o cachorrinho dela. Ela é Maria e ela era casada com o doutor. Coincidência? Bom, então aqui as capas originais de alguns livros. Ainda a senhora Leandro Dupré, Nas Aventuras de Vera, Pingo e Pipoca, A Ilha Perdida, já está com o nome Maria José Dupré porque é pela editora Ática. E todos os outros livros que a gente está mostrando aqui também são pela editora Ática, que ela assumiu o nome dela a partir dos anos 60. E a editora Ática lançou a série Vagalume a partir de 73. Então já era realmente ela mesma a autoria dela e ela se manifestando. Pode passar. E aqui nós vemos o cachorrinho samba, o samba na fazenda, só o cachorrinho samba, samba na fazenda, samba na floresta. Pode passar. E o porquê que eu escolhi essa autora? Uma autora que hoje ela não é mais falada, realmente na obra dela até é falada, éramos seis, mas ela em si não é falada. Por que que eu escolhi essa autora? Eu sempre gostei de ler. E eu, tanto eu como a minha amadíssima irmã, como a professora Ilis Câmara, nós sempre tivemos muito incentivo em nossa casa para a leitura. Na nossa infância nós tivemos a brincadeira de rua, pode-se dizer, de bola, o carimba, para quem não conhece é um jogo muito comum aqui, aqui pelo menos no Ceará. Nós tivemos as brincadeirinhas dentro de casa, de panelinhas, as brincadeirinhas de meninazinha, de bonecas, panelinhas, mas o nosso pai, ele sempre primou muito por jogos, não jogos de azar, mas os jogos que pudessem desenvolver habilidades múltiplas, porque o maior objetivo do papai era justamente a questão moral. Você tem que aprender a ganhar e a saber perder. Então era dificílimo perder, mas ele não deixava que o jogo acabasse. Ainda que nós já estivéssemos derrotados, tínhamos que ir até o final. Então isso eu trouxe para a minha vida. A questão da literatura, papai sempre nos incentivou muito com as bonequinhas, mas com livros, e livros, não só livrinhos de criança, que eu tive acesso, mas a enciclopédias. A minha infância, a da minha irmã, a dos meus irmãos, elas foram marcadas por primores, como por exemplo, a biblioteca Delta Júnior, enciclopédia Delta Júnior, que eu não acompanhei toda a leitura, mas fragmentos de leituras, temas que eu lia muitas vezes à exaustão. Claro, passava a tarde inteira para ler uma página, mas era a dificuldade mesmo de criança. Uma enciclopédia que eu amava, amava, que era a enciclopédia Conhecer, maravilhosa, quem é dos anos 70, 80, sabe do que eu estou falando. Mais tarde, uma enciclopédia incrível, que é a enciclopédia Novo Tesouro da Juventude, essa eu li muito mais, e muitos outros aspectos dela. Eu era muito voltada para a geografia, para o estudo, para a obra, para os martírios dos santos, até porque, entre tantas coisas que eu queria ser quando criança, tinha a possibilidade, sim, de ser freira. Então, eu lia muito para poder me inspirar. Eu era de um colégio católico e era muito fácil ter acesso a esse tipo de leitura. Assim também, como era muito fácil ter acesso, nesse mesmo colégio, a revistas que hoje nós não temos mais acesso, a Cruzeiro, a Fatos e Fotos, a Irmã, se puder me ajudar. Izinha, na verdade, além dessas, tinha uns almanacs, manchete, né? O nome das revistas, o que eu me lembro era isso, além da Read This Digest, que é uma revista, se não me engano, americana, que nós tínhamos acesso a ela, não gostávamos muito, mas tínhamos acesso. A Cruzeiro era um pouquinho mais antiga, revistas convencionais, semanais, né? Que o papel assinava. O colégio fazia coleção, então a gente tinha leituras de 20 anos atrás, isso era interessantíssimo, eu criança ter acesso à leitura, à revista que documentou a morte do presidente Kennedy, é interessantíssimo. mas, nas férias, na casa da minha avó, tendo acesso à Ilha Perdida, esse livro foi o marco da leitura na minha vida. Foi realmente a partir da Ilha Perdida que eu passei a ler sistematicamente. Eu tinha 11 anos, foi uma leitura que eu amei, uma leitura extremamente prazerosa, um livro que vai empolgando, eu tive acesso de novo à obra para poder apresentar aqui para vocês, porque essa apresentação foi sendo feita muito vagarosamente, porque eu fui me deliciando. Realmente, ouvi todo o audiolivro de Eramo 6, que são mais de 8 horas, e está na internet. Depois de ouvir o audiolivro inteiro, eu passei a ler o livro para poder resgatar trechos, para poder colocar aqui que eu vou mostrar, e aí foi puxando A Ilha Perdida, O Cachorrinho Samba, e eu fui me deliciando. Na verdade, eu estou já há algum tempo, nessa apresentação, me deliciando, porque eu me senti muito no dever de poder retribuir tanta gentileza de conhecimentos que estão sendo partilhados de uma forma tão rica. Então, é um dar e um receber constante. A Ilha Perdida foi realmente esse marco. A partir da Ilha Perdida, eu comecei a ler clássicos, Covades, O Morro dos Ventos Vivantes, e isso por volta dos, no final dos 11, já 12 anos, e flertava um pouquinho com o Éramos Seis, porque a minha irmã, que é alguém que me influencia muito, realmente é um grande espelho que eu tenho na minha vida, ela sugeriu, na época do colégio, a leitura de Éramos Seis, porque ela achava o nome bonito. E o nome também eu achei bonito. E eu ficava na vontade de ver. Mas as letras eram pequenininhas, o livro era grande, eu, não, deixa pra lá. E quando eu tive, por volta dos 12 anos, não tinha chegado ainda aos 13, eu tive acesso à obra. E essa obra, se A Ilha Perdida me introduziu na leitura constante e mais sistemática, Éramos Seis me trouxe a leitura psicológica, me trouxe a leitura dura, porque, enquanto a geografia trata do martírio de um santo, mas esse santo eu não tenho acesso, é de outro século, é de outro país, mas Éramos Seis trouxe a realidade que a minha família, não falo nem a minha família nuclear, eu falo a minha família no sentido mais ampliado, tios, primos, avós, enfim, trouxe uma realidade que é a minha realidade, ainda que a década não seja a minha década, mas é o meu país, e é uma linguagem muito simples, tão simples como a linguagem do cotidiano das famílias. Pode passar. E aí, falando rapidamente da Ilha Perdida, eu não vou dar aqui spoiler, para que, se alguém ainda não leu, tenha espaço, tenha o prazer de ter acesso. Mas foi uma obra publicada no ano de 43, de 45, para as desculpas, foi o primeiro livro da série Vagalume, mais uma vez, ela é pioneira, porque ela trouxe o primeiro livro para inaugurar a série, foi um livro que foi extremamente aclamado, ganhou, inclusive, prêmios na literatura, principalmente na questão da literatura infanto-juvenil, aqui já era o juvenil, porque é um livro de aventuras, já vai além do pensamento apenas concreto da criança de segunda infância. Se a gente vai lidar com a questão do desenvolvimento humano, aqui ela já vai começar a trabalhar a abstração que já é do período mesmo de adolescência. E ela faz isso com um primor que é próprio de Maria José Dupré, um dos maiores best-sellers da nossa literatura nacional na categoria que se propõe, que é infanto-juvenil. Esse livro, ele teve tanto sucesso que ele foi o livro que teve sete dígitos de vendas, em vendas. Daí vocês veem a quantidade de adesão, a grande adesão que ele teve. E ele dividiu o sucesso dele para a editora Ática, na série Vagalume, com as obras A Turma da Rua 15, Açúcar Amargo, O Escaraveiro do Diabo, Deu a Louca no Tempo e O Mistério dos Cinco Estrelas. Todos eles foram muito bem comercializados e extremamente aclamados, caíram muito no gosto do público. A Ilha Perdida, ela é uma ilha fluvial, aí os críticos vão fazer várias críticas, uma ilha fluvial, ela é uma ilha deserta, mas uma ilha dentro de um rio, um rio de pouca vazão, um rio deserto, mas a gente vai pela licença poética, pela brincadeira que ela faz com a imaginação e que isso é brilhante. Localizado no rio do Vale Paraíba, onde os irmãos Henrique e Eduardo vão passar as férias na casa dos padrinhos e os primos Oscar e Kiko têm muito medo da Ilha Perdida. E isso é um prato cheio para os meninos que vêm da cidade grande quererem desbravar. E aí eles vão fazer todas as formas de burlar a presença de adultos para eles conseguirem o fim que eles têm, que é visitarem a Ilha Perdida. Muitas aventuras vão acontecer, muito crescimento, ela se passa num tempo de oito dias, mas na verdade quando a gente vai lendo parece que se passam meses de uma forma tão brilhante como ela descreve e tem uma perspectiva moral muito grande porque a lógica também da editora acho que era trazer esse moralismo não no sentido pejorativo mas uma lição de moral, o que é que isso pode acrescentar na vida desse jovem. E um dos tantos aprendizados que a Ilha Perdida coloca para o leitor é justamente o quê? O amor à natureza, o respeito à natureza. Eu acho que uma ideia dessa numa época de hoje não é inverocima, acho que é totalmente aplicável. Talvez não mais para um jovem de 12, de 11 anos porque as crianças elas estão com um desenvolvimento diferente das crianças do meu tempo. Elas estão, têm um contato muito grande com adulto, então elas conseguem abstrair mais rápido, mas talvez para uma criança de 8 anos hoje a Ilha Perdida talvez fosse maravilhoso. Talvez o cachorrinho Samba que era maravilhoso quando a criança tinha 9, 10 anos talvez hoje com os 8 anos, 7, 8 anos seja realmente incrível para o desenvolvimento. E aí vamos para Éramos 6. Eu queria pedir um pouquinho para vocês, eu vou até parar aqui um pouquinho a minha fala para ler aqui o que vocês aceitam. Eu propus com esse livro dar spoilers, todos os spoilers que eu puder, todos, porque na verdade é a obra que eu vou trabalhar, é o meu tema. Vocês concordam? Vou esperar aqui para poder ver aqui as respostas do chat. Sim, com certeza. Não te preocupa, Isinha, porque realmente o que a gente quer é desbravar essa obra, que é a obra mais importante, que é tão sumamente revisitada em intertextos, ou seja, em obras posteriores que fazem uso desse argumento do livro, desse nó argumental principalmente, que a gente quer essa visão da psicóloga. Como é que a psicóloga enxerga o Éramos 6? Fique à vontade. E para mim foi um choque muito grande. Pode passar. Volte um pouquinho, Clis, por gentileza. Para mim foi um choque muito grande, porque a primeira vez que eu tive acesso à obra, eu era uma menina, tinha 12 anos, 12, 13 anos, 12 anos. E eu vi aquela obra com sentimentalismo e eu fui me chocando, porque quando eu fui ter acesso agora à obra, eu fui olhar com um olhar psicológico, um olhar psicoterapêutico, porque, infelizmente, a minha profissão está grudada em mim. Infelizmente, eu não consigo mais ouvir, ler qualquer coisa que eu não vá analisar. O tempo inteiro eu estou com o meu balãozinho analisando. É como se fosse é um presente, é uma audição, porque eu não consigo desvincular. Então, eu passei a ver a família, o que eu achava que era cruel, passei a ver com olhos muito bondosos, o que eu achava que era muito sofrido, passei a ver com outro olhar. E eu peço desculpa a vocês se, por acaso, alguma coisa chocar, mas a gente está aqui para aprender. Isso aqui é apenas o meu olhar. É o meu olhar. Eu não tenho, eu não sou a, como é que eu posso dizer, a alguém que vai fechar a obra. Eu estou apenas dando um olhar e é nesse momento. Talvez, se eu for ler essa obra daqui a cinco anos, tudo o que eu estou pensando agora talvez nem seja mais válido. Talvez já vá olhar para outra ótica, já vá ter uma nova perspectiva. Mas essa minha perspectiva de hoje, ela quase toda já não é mais a que eu tinha quando eu tinha 12 anos. Está bem diferente mesmo. Não podemos passar. Bom, Éramos Seis foi uma obra que foi construída, que foi escrita em 1943 e que Maria José Bupré, ela teve a delicadeza, ela foi muito delicada, ela foi muito generosa, ela projetou uma dona de casa comum, de uma família comum, uma família que aqui eu vou citar pequeno burguesa, que hoje a gente nem utiliza mais esse termo, mas eu vou colocar aqui em respeito à obra, certo? Porque na época era muito apropriado. São Paulo estava se industrializando, o mundo estava entrando na Primeira Guerra Mundial, porque ela vai retratar de 1914 até 1942. É o marco temporal de Éramos Seis. Ela vai falar de termos como o comunismo, os pequenos burgueses, os burgueses, isso era muito comum e isso na época era inovador. Como eu estou tentando ver o passado, apreciar o contexto do passado pela ótica do presente, em nenhum momento eu vou desmerecer o contexto, porque naquele contexto era lícito, era extremamente importante, lícito não, era extremamente importante e era extremamente inovador. Alguém falar sobre o movimento tenentista, a revolta constitucionalista e ela teve essa fala, Maria José, porque ela estudou muito, ela estudou muito sobre isso para poder colocar na obra dela. Fez um resgate muito bem feito. Então, ele vai falar da mentalidade e da realidade brasileira contemporânea à Maria José Dupré sob a ótica de uma família paulista pequeno-burguesa. É uma narrativa totalmente retrospectiva, é uma narrativa muito melancólica, é uma narrativa que em muitos momentos me emocionou demais, ainda hoje, porque quando eu lia na adolescência, quando eu li, eu chorei muito, mas ainda hoje me emocionou muito, mesmo tentando ver com um olhar mais psicológico, mesmo assim, e vai trabalhar sempre na primeira pessoa, o cunho dramático, vai retratar vivências daquela família, as dificuldades para criar os filhos, as dificuldades financeiras, quem é que não passa isso na sua família? As dificuldades em conduzir o ser, o filho a ser, na verdade, um grande cidadão, cumpridor dos seus deveres, enfim, então é uma obra que vai trabalhar essas vivências individuais, mas também vai mencionar muitos valores da época, o machismo, a família que era nuclear, que hoje já está bem diferente, a família tradicional, o conservadorismo, a transformação, a transformação urbana, a transformação dos bondes, coisa que na minha terra tudo era mais difícil, os bondes, a cidade crescendo, a cidade se industrializando, a minha cidade, ela não é industrial, e nos anos de 1914, menos ainda, então, é uma realidade muito, para quem é, fala de uma realidade muito de São Paulo, e eu acho que quem aqui é do grupo, quem é de São Paulo, eu creio que vai amar, porque ela vai falar de uma São Paulo muito antiga, nos vários materiais que eu tive acesso, um deles me chamou muita atenção, foi até no YouTube, e eu vou colocar para vocês as referências, de uma YouTuber falando o quanto para ela foi delicioso, reler, éramos seis, porque ela teve acesso a São Paulo antiga, que a cidade foi crescendo tanto, e não foi guardando as suas memórias, e ali ela vai passear pelo Parque Buenos Aires, pela Avenida Angélica, pelo bairro de Higienópolis, e para quem é da cidade, é um afago, realmente é um afago, e tudo isso de uma maneira muito poética. Então, a grandeza da obra foi a simplicidade, por incrível que pareça. o maior mérito realmente de Dupré foi trabalhar a simplicidade, foi trabalhar as relações de uma mãe de família, de um pai de família, de crianças que têm perspectivas diferentes, e isso é lindo, quando a gente vê que essa realidade é a minha, é dos meus familiares, é dos meus vizinhos, essa vivência de famílias imperfeitas, o que também é maravilhoso, porque às vezes a gente lê um romance que é tão longe da nossa realidade, é tão distante, é tudo tão rico, é tão sublime, e aí vem alguém que fala das imperfeições, o filho trabalhoso, o filho mais ambicioso, a filha mais voluntariosa, quem não tem alguém na sua família assim? Essa reflexão sobre a brevidade da vida, e isso, eu acho assim, de uma grandeza ímpar, que ela conseguiu trazer esse tom, trazer essa tônica para o leitor, e principalmente o espelhamento, ela trouxe a simplicidade e houve o espelhamento, o leitor se identificou, se não com a sua família nuclear, com a sua família ampliada, com certeza, teve a identificação, e mais uma vez, ela teve o pioneirismo, ela teve o pioneirismo em trazer o que? Protagonismo para a mulher dona de casa, a mulher que tinha as suas vivências, ouvir o que essa dona de casa tinha para falar, a preocupação com o alimento que está acabando, o cansaço de ter que pôr a mesa, tirar a mesa, limpar a casa, o cansaço de produzir, de educar os filhos, a frustração de ver que alguns filhos não estão conseguindo ser bem educados, porque também ela não tem tempo suficiente, e aí Ribeiro, 2010, vai colocar, é o realismo doméstico pleno de nostalgia, emoções e simplicidade que então desponta em nossa literatura, ela foi brilhante, ela trouxe algo que não se pensava, se pensava na mocinha, na grande mocinha, e ela trouxe a mulher, a mulher já muito cansada do peso da responsabilidade, que era muito grande, sobre Dona Lula. Pode passar, por gentileza. E vamos falar um pouquinho sobre as personagens, essa figura, ela faz parte de uma das figuras do livro, mesmo da editora Ática, aqui a gente vê a família, o pai bem na cabeceira, o filho mais velho, o Carlos, no outro lado da cabeceira, cabeceira não, é, cabeceira, né? Cabeceira. a filhinha, a Isabel, a caçulinha, do lado do terceiro filho, do quarto, do terceiro filho, justamente, Julinho, Alfredo e Dona Lula. Pode passar. Quem foi Júlio? A primeira vez que eu tive acesso à obra, Júlio, para mim, me soou muito autoritário, mas quando eu reli a obra, eu vi Júlio com um olhar muito amoroso, a minha perspectiva mudou completamente, porque, na verdade, quem era Júlio? Era um homem jovem, um pai de quatro filhos, um patriarca, ele realmente, ele representa a família tradicional, um homem de hábitos simples, era um homem do seu tempo, ele era o grande provedor da casa, ele não era o único, mas ele era o maior provedor, ele usava de autoridade e também de autoritarismo, em alguns momentos, mas não eram todos, autoridade e autoritarismo, ele conseguia marcar muito bem essa hierarquização do poder familiar, que a gente vê ainda hoje, não tanto hoje, mas que a gente ainda vê, ele era o grande suporte financeiro, e ele também foi suporte emocional em alguns momentos, ele deu suporte emocional quando Dona Lula perdeu a mãe, quem pagou a despesa, todas as despesas, foi ele e o punhado, ele dava o suporte para os filhos, ele queria que os filhos fossem retos, fossem homens bons, fossem cidadãos como ele era, porque ele era um homem muito sério, então isso aqui, essa informação foi segundo Avelino, na verdade ele era um homem aprisionado a essa lógica doméstica, ele tentou dar um passo além das pernas, como se diz, ele sonhou demais, e saiu de uma condição mais simples para morar num bairro rico, que ao redor dele ainda não tinha tantas casas ricas, mas já tinham palacetes de famílias tradicionais no bairro onde ele morava, mas ele não tinha estrutura para estar ali, principalmente pelo preço da casa, que era exorbitante, e que o pagamento ia ser feito em 12 anos, 12 anos da vida deles ia ser completamente comprometido, o orçamento seria extremamente esmagado pela, eu não posso nem dizer que seja imprudência, talvez pelo ímpeto, pelo impulso de querer dar um salto, um salto de subir socialmente, mas essa subida, ela não tinha base, tanto não tinha base, que ela sufocou realmente as famílias, a família inteira, como se diz, e por isso ele era completamente aprisionado a essa vivência doméstica, era um homem que não tinha lazer, ele tinha fuga, a fuga dele era a bebida, e acabava, ao beber, se envolvendo em muitas dívidas, o que aumentava mais a angústia, mais a rotina doméstica, porque com muita dívida não tinha dinheiro para sair, para ir para Santos, só tem um momento no livro, que a família vai para Santos, para a praia, os filhos ficam encantados, quer dizer, para ter um sonho, ele privou, e a família se privou muito, de muitas pequenas alegrias, que realmente a felicidade não é uma constante, são gotas, e ele se privou muito disso, e privou também a família. Quando foi, a obra começa em 1914, ele já está casado, há 10 anos com a dona Lola, as crianças já têm 7 e 8 anos, o Julinho tem 5, e a Isabel tem 3, eles chegam nessa casa, para poder pagarem por 12 anos, e se por acaso, o pagamento era diferente do que se é feito hoje, hoje o pagamento é mensal, nessa época, ou pelo menos, no contrato que houve, eu não posso dizer que era da época, pelo menos no contrato que houve, o pagamento, ele era anual, todo dezembro tinha que ser feito o pagamento da casa, se por acaso, algum ano, não houvesse o pagamento, ainda que vários anos tivessem sido pagos, a casa seria perdida, e isso era desesperador, e se por acaso, o Julio adoecesse, e perdesse o emprego, como é que seria feito o pagamento, porque se pagou 5 anos, e não vai pagar, os 5 anos foram perdidos, não havia ressarcimento, isso era muito desolador, mas quando foi no ano de 1916, dois anos depois, ele acabou tendo uma promoção, melhorou um pouco as finanças, passou a ser gerente da loja que ele trabalhava, a loja de tecidos, em 1924, ele começou a adoecer muito, e aí passou a trabalhar no serviço burocrático, porque o patrão percebeu que ele precisava ter mais descanso, mas que para ele, foi meio que humilhante, sair de uma condição de gerente, para ficar atrás de um birô, mas foi o contexto, realmente foi o contexto, ele adoeceu por muito tempo, esse adoecimento, muito pelas preocupações, pela vida desregrada com a bebida, pela vida desregrada, com o uso exacerbado de pimenta, que ele não podia comer, mas que ele comia, como uma forma de provocar, talvez a vida, porque o grande vilão, de éramos seis, é a vida, se eu disser isso, eu digo tudo, foi o grande vilão para essa família, a vida com todas as dificuldades, que a vida impôs a essa família, se nós olharmos assim, ele era doente, por que ele não se cuidou, por quê? Por vários motivos, primeiro pelo motivo cultural, o meu avô, um homem que nasceu em 1903, dizia, se você quer encontrar a doença, procure um médico, era assim, as pessoas ao procurarem os médicos, saiam cheias de doença, o segundo ponto, era o quê? Se nós olharmos a história do Brasil, em 1923, com a lei Eloy Chaves, foi que surgiu a primeira caixa de aposentadoria, com os ferroviários, e com algumas poucas categorias, algumas poucas categorias profissionais, mas Júlio, ele era um comerciário, até então não tinha uma caixa de aposentadoria, que contemplasse a categoria dele, a saúde na época, não era como a gente tem hoje no SUS, que as pessoas podem falar bem ou mal, mas a partir da carta magna de 1988, o SUS, ele concede, pela exceção saúde, pela primeira vez na nossa história, na nossa constituição, ele concede a saúde como um direito de todos, e um dever do Estado, mas sempre foi assim? Não. O médico vai até a pessoa, até o paciente, até o usuário, vai porque eu mesma faço visitas domiciliares, com os médicos, em usuários que não tem como irem até a instituição, então, essa realidade, ela só acontecia, de um médico ir até a família, com quem pagava, o que a minha irmã fala muito, nos médicos de cabeceira, era o médico de família, que acompanhava a família inteira, acompanhava a pessoa, até o envelhecimento, e os seus descendentes, essa era a realidade, além disso, as pessoas, quando elas adoeciam, e aqui no Nordeste, isso é muito comum, era muito comum, iam procurar o que? Garrafadas, iam procurar os curandeiros, iam procurar a religião, porque não tinha acesso ao tratamento médico, o tratamento médico, para os indigentes, ou seja, para quem não podia pagar, e para quem não tinha nenhum plano previdenciário, ele era concedido pelas instituições filantrópicas, pelas santas casas de misericórdia, que realmente davam conta daquele sujeito que não podia pagar, e os atendimentos, eles eram precários, totalmente insuficientes, haviam depósitos de usuários, que não necessariamente eram tratados, a partir de 1966, houve a unificação das caixas de aposentadoria, estou falando de 1966, não 1924, 26, que é quando ele morre, quando as categorias, as caixas de previdência se unificam, e surge o INAMPS, o INSS, que é o sistema previdenciário, que a gente vai conhecer hoje, como um sistema de suporte previdenciário, mas que na verdade, antes do SUS, ele era o suporte à saúde, então nessa época, não tinha ainda realmente a efetivação das caixas previdenciárias, então mesmo que ele tivesse carteira assinada, ele não teria a saúde financiada por algo que era tirado todo mês o salário dele, ele não era assistido, porque era muito caro, tanto que quando ele morre, quando Júlio morre, fica uma despesa enorme para a família, uma despesa tanto de remédios, como uma despesa hospitalar, para a família poder dar conta, para não deixar nas santas casas, não deixar de qualquer jeito, certo? Voltando aqui um pouquinho, ele tinha muitas preocupações, e essas preocupações alteravam muito o humor, ele ficava muito enjoado, muito intolerante, isso provocava muito dissabor em casa, os filhos ficavam muito reticentes para falarem com o pai e distanciava, aquele homem bom, aquele homem provedor, ele acabava provocando medo nos filhos, por conta de tantas preocupações, de tantas dívidas, de tantas responsabilidades, e não ter os alívios, não ter os momentos de lazer que são tão necessários. Ele tinha um rancor de classe muito grande, e o pior que isso prejudicava, porque ele morava realmente numa área nobre, e ele reclamava constantemente de uma tia rica de dona Lola, sempre considerava que os mais ricos na loja eram os piores pagadores, e ele trazia essa vivência da loja de tecidos para todos os ricos, para Júlio, todo rico era mal pagador. Ele tinha como meta de vida, primeiro, quitar a própria casa, e aí sonhava em ampliar, construir quartos, melhorar a casa, porque tinha quintal, tinha espaço, e prover melhor condição para os filhos em termos de educação, mas infelizmente ele morre no ano, exatamente no ano, em que ele iria quitar a casa. A casa seria quitada em dezembro de 1926, e ele morre um pouco antes. Pode passar. Dessas alterações de humor, eu tive, assim, a intenção, né, para que poupe vocês de uma leitura, eu fui pegando fragmentos, eu peço aqui a vocês, a condição de eu não ler todos os fragmentos para não cansar, mas só pegar alguns trechos que estão mais em negrito, para que a gente possa falar um pouquinho, tá certo? Para não cansar vocês. Na página 7, quando na porta, quando na porta ele dizia boa noite, e punha o chapéu na chapeleira, eu já sabia se ele estava bom ou não. Então, dona Lola, ela ficava o tempo inteiro medindo o humor do esposo, até mesmo pela forma como ele dizia o simples boa noite. Ela sabia se ela podia falar, se as crianças podiam interagir com o pai, se as crianças iriam ficar caladas. Ela tentava aliviar. E para disfarçar, eu perguntava, teve um dia muito atribulado, Júlio? Naturalmente. Tem algum dia que não seja atribulado? Eu? Diga. Bati a mão no peito, olhando para mim e repetindo, eu? Eu sou um burro de carga para trabalhar. Burro de carga. Trabalho 12 horas por dia, e depois me perguntam se tive um dia muito atribulado. Eu quero também pedir licença a vocês, principalmente aqui, que nós estamos no ambiente de letrólogos, e aí aumenta o meu desafio, mas eu escrevi todos esses fragmentos como se fosse prontuário, que é o que eu estou habituada, e no prontuário nós escrevemos tudo, podem ser dez páginas, mas só tem um único parágrafo. Eu coloquei em um único parágrafo por uma questão simples de espaço, para caber realmente na lâmina, tá certo? Pode passar, por gentileza. Ele era muito teimoso. E aí eu questiono, ele era teimoso, por que ele era teimoso? Era da índole dele? Ou porque ele não aceitava receber um não, uma intolerância à frustração? Ou porque ele não negava, não aceitava negar os poucos prazeres que ele tinha? Ou porque ele não aceitava a sugestão da esposa, a Maria José Duprê, ela deixa a coisa muito legal, essa obra muito aberta, para a gente poder tomar a reflexão que a gente quiser. Ele era teimoso, ele sabia que ele não podia comer pimenta. Talvez ele não soubesse exatamente o quanto a pimenta iria afetar a úlcera, mas ele sabia que ele tinha uma úlcera, e aí eu pergunto, será que era só uma úlcera? Será que já não era uma neoplasia? Porque as pessoas não tinham tanto acesso à saúde, e os equipamentos, enfim, os conhecimentos não eram tão evoluídos como são os conhecimentos de hoje. Então, talvez ele não tivesse só uma úlcera, talvez ele realmente tenha falecido por câncer. O fato é que ele tinha crises terríveis, de dores estomacais terríveis, de chorar, de agonizar mesmo, terrivelmente, mas ele não abria mão de comer pimenta. E quanto mais a dona Lola pedia não coma pimenta, mais ele comia. Tipo assim, como uma birra. Não posso comer o que quero? Será que na minha casa eu não tenho liberdade? Na minha casa? Diga-me uma coisa, quem é que manda aqui? E aí ele faz aqui, na verdade, uma projeção. Porque no emprego, ele era apenas mandado. na casa, ele assume o poder, o ranço que ele passa o dia inteiro de vender tecido para o rico, que não vai pagar, ele joga todo o ranço na mulher e nos filhos, mas ele não faz isso por mal. Ele não tinha válvula de escape. Esse senhor era um cidadão muito cansado. Realmente, ele não tinha como extravasar o peso da vida dele. Será eu ou você? Fique sabendo que como que quero, e ninguém tem nada com isso, ouviu? Ninguém. Gente, isso aqui não é longe das nossas realidades familiares. Aí, por mais que o Dona Lula falasse não coma tudo, não coma tudo, e comia de tudo, horas depois, gemia de dor. Ele minimizava a feridinha que leva o diabo. Mas, por mais que ele tivesse uma indicação médica de fazer uma dieta restritiva, ele não aderia. Ele realmente, ele continuava do mesmo jeito. E aí fica essa teimosia ou essa negação. quem é que não tem essa coisa? Eu trabalho tanto, será que eu não mereço uma Coca-Cola com a coxinha de galinha? Ah, só isso, eu mereço, eu trabalho tanto. Será que ele, deixa eu ver, raiva e estresse no fígado. Eu estou vendo aqui que filha de Ávano colocou raiva e estresse na medicina chinesa. O estômago, energético, porque a medicina chinesa, que é um foco dos meus estudos, ele vai trabalhar não especificamente a função física, a função biológica, ele vai trabalhar a energia. Porque o chinês antigo, de 5 mil anos, quando a medicina foi construída, paulatinamente, ele não tinha noção da doença, ele tinha noção da harmonia e desarmonia, ajuste ou desajuste. Não essa lógica do curar, era a lógica do prevenir. E para eles, o estômago, ele não era a função de digerir o alimento, mas de digerir as emoções. Eu fico imaginando 12 horas esse homem mal-humorado, em pé, vendendo tecido para a madame, a madame não vai pagar, aí chega em casa, eu vou comer pimenta sim, vou, só de mal. Era a forma que ele tinha de extravasar, essa rejeição da fala, de não deixar a mulher se impor, não se impor com uma autoridade, mas com uma construção, com uma parceira na mulher assubordinada, porque ela fazia parte do contexto da época, do contexto totalmente patriarcal, esse patriarcal tradicional, essa família nuclear muito fechada, que o homem manda e a mulher obedece. Dona Lula, ela não está fora do tempo dela. Pode passar. E aí nós vemos a fuga na bebida alcoólica, se enchendo cada vez mais de dívidas, essas dívidas não fica muito claro, é como se ele pagasse para os amigos, Dona Lula também não sabe, ele paga para os amigos porque ele é generoso ou porque ele quer ser amado? Quer ser reconhecido? Olha, lá vem o Júlio, que bom, não sei, não sei, ele era um homem que não tinha lazer. E aí ele chegava mal-humorado da loja e aborrecido porque não fazia bons negócios e uma ou mais vezes por semana voltava tarde e embriagado. e mesmo assim embriagado tinha que no dia seguinte acordar muito cedo para trabalhar às 12 horas. Era muito responsável. Bom, Dona Lula percebia porque ela tinha muitas dificuldades para conciliar o sono porque como ela era muito melancólica, ela deixava para pensar muito na vida na hora de dormir. E ela percebia que o marido perdia a noite de sono preocupado e ela julgava que a preocupação era por dívidas, muito provavelmente por dívidas de bebida porque ela encontrava papéis de dívida. E é isso, na mesa brigava com as crianças e por qualquer motivo fazia chorar. Fazia chorar. Pode passar. Eu não estou conseguindo acompanhar o chat, mas depois eu vou ler bem direitinho para que eu não saia aqui do foco, mas depois eu vou acompanhar bem direitinho. Eu agradeço a participação que eu estou vendo que está havendo uma participação muito grande e eu fico feliz com isso. Bom, agora falando sobre a maior, a principal protagonista do pré, que é Dona Lola. Dona Lola foi uma grande mulher. Dona Lola foi uma senhora distinta. Como a gente tem a impressão das mulheres, das nossas antepassadas, ela era uma mulher extremamente voltada para o marido, para os filhos. ela se privava de ter a roupa, de ter inclusive o alimento para ela, para dar para os filhos. Era uma senhora totalmente de dentro de casa, não era uma senhora de ficar conversando aqui e acolá, pelo contrário. Ela tinha uma vizinha que era quem dava as informações para ela, porque ela era uma senhora muito ocupada com os afazeres domésticos e com as encomendas, porque ela era uma provedora. imaginem que ela tricotava, fazer um agasalho, fazer um sapatinho para um bebê não é coisa que você faz em uma hora. É preciso cuidar da casa, cuidar dos afazeres e depois ir para o trabalho para gerar renda para a casa, porque era preciso sim pagar a casa. A princípio, ela costurava para fora, ela tricotava e após a viúveis, ela passa a fazer bolos e doces por encomenda. ela era uma dona de casa e estava totalmente ambientada no espaço doméstico, no universo doméstico e aí do pré vem falar justamente do quê? Simbolizar o espaço do trabalho feminino. Ela colocou na pauta do dia, as pessoas falavam, porque foi um livro muito lido. Veio a baila, a importância desse trabalho, olha que interessante, não era mais a mocinha da fazenda, não, era a dona de casa, com as suas preocupações, o bolo vai queimar, acabou o açúcar, eu não tenho dinheiro para comprar o pão, e isso veio à tona. Ela era uma mulher subordinada, resignada e até mesmo uma mãe permissiva. Pode passar. Nós vamos ver Carlos, Carlos era o filho que toda mãe quer ter. Carlos era o filho excelente, ele era excelente filho, excelente aluno, um excelente irmão para Julinho, mas ele tinha muito atrito com Alfredo, segundo irmão, e com Isabel, porque os dois eles não tinham, não pensavam da mesma forma que Carlos, e Carlos era muito inflexível, porque ele era muito reto, ele era muito moral, moralista, ele era muito responsável, ele era muito amigo dos pais, mas especialmente, ele era incrivelmente amigo da mãe. a mãe o descrevia não como o mais bonito, mas via como o magrinho, muito alto, mas muito magrinho, mas era o alegre, era o brincalhão, era o falante, o extrovertido, já ela via o segundo filho de uma forma mais cisuda. O sonho de Carlos era fazer medicina e ele conseguiu atingir, ele era um menino, não era pobre e desvalido, mas eles eram como se fossem uma classe média bem baixa, esse pequeno burguês é essa classe média bem baixa mesmo, mas ele conseguiu passar em medicina, passar numa universidade pública, porque não era paga, passar em medicina para poder ajudar os pais, vendo as dificuldades do pai e da mãe, com o médico, o professor médico, ele trabalhava como entregador de amostras, trabalhava, estudava, mas após a morte do pai, logo assim que ele começou a medicina, logo bem no começo mesmo, ele teve que abrir mão do sonho dele, ele abandona o curso para poder ser empregado em um banco, ele começa ainda, continua vendendo as amostras, mas elas dão muita pouca renda para a família e ele consegue o emprego com a familiar, que eu vou falar um pouco mais na frente, consegue trabalhar nesse banco e o sonho da vida dele realmente fracassa. Para poder, pelo menos, ele se sentir mais potente, em termos de realizar sonhos, ele se alistou na Revolução Constitucionalista de 1932, Revolução Paulista, e realmente ele foi ferido nessa Revolução, ferido no corpo e ferido na alma. Depois que ele volta para casa, ele não trata mais dessa temática. Carlos foi o único que não escolheu, foi escolhido, mas tenho certeza que é o mais feliz dos quatro, tem tudo. Aqui é a fala dela, de Dona Lula, pode passar, por gentileza. Alfredo. A primeira vez que eu li, éramos seis, eu vi Alfredo como um filho péssimo. Da segunda vez, nesse momento agora, já com olhar mais psicológico, eu vi que Alfredo não era um filho péssimo, ele era um filho, inclusive, muito amoroso para a mãe, dos quatro filhos, era o filho mais amoroso, era o filho que presenteava a mãe com pequenas prendas, um docinho, uma frutinha, que os outros não faziam isso, mas ele era um filho que ele não aceitava ficar na caixinha, ele não aceitava as regras. Eu vou dizer que ele era um antissocial? Não, não. Ele era uma pessoa de um espírito completamente livre, completamente aventureiro, por isso, como ele não seguia os padrões, ele era irresponsável com os estudos, ele reprovou, e não só uma vez, foi o único filho que reprovou e causou muito desgosto para os pais. Ele era muito focado no presente, ele queria conhecer países, mas ele não tinha pais ricos. Se ele não tinha pais ricos e queria conhecer países, ele tinha que trabalhar, mas ele também não trabalhava. Então, ele queria a aventura, mas ele não tinha como prover essa aventura. Pegando aqui um pequeno fragmento, não gosto de lembrar o que sofremos, Julio e eu, ao vê-lo tão vadio, desobediente, malcriado. Ele tinha pouca empatia com o pai, porque o pai era muito reto, com Carlinhos e com Julinho, porque eram irmãos muito certinhos, muito bons alunos, e ele via aqui, ah, esses aqui são pequenos burgueses, eu sou comunista. Ele realmente não queria entrar no mesmo padrão, porque ele não queria se tornar o pai, ele não queria se casar para ficar assoberbado de dívidas, ele queria viver, viver cada dia como se fosse o momento presente, o último. E isso gerava muitos conflitos, porque ele não conseguia se enquadrar no padrão burguês, eu volto a falar, eu falo essa questão burguês, pequeno burguês, para respeitar a obra, que era muito apropriado para a época, mas ele também não queria ter os bens materiais para poder ter um espírito aventureiro. Ninguém viaja, a não ser que você vá para a sua esquina sem dinheiro, mas até para você ir para um município vizinho você tem que ter algum dinheiro. Ele se mete, ele acaba aderindo ao movimento comunista, comete um crime, crime de morte, esse crime faz com que ele seja perseguido pela polícia, e como ele já tinha muita influência, ele trabalhava no Porto de Santos, ele acaba conseguindo fugir para os Estados Unidos por via marítima, e nos Estados Unidos ele se alista à marinha mercante, à marinha naval, enfim, a questão de ser marinheiro nos Estados Unidos. o sonho dele era ser mecânico, e ele sonhava, ele era muito sonhador, ele sonhava que teria vários carros, que daria casas belíssimas para a dona Lola, mas na verdade, o que ele foi, foi um foragido e tornou-se um grande marinheiro até certo ponto em terras estranhas. E já bem no final do livro, ele coloca, está na guerra do Pacífico Sul, de vez em quando, lembra-se que ainda tem mãe, num canto qualquer da terra, então toma um cartãozinho e escreve, mamãe, vou bem, abraços do filho Alfredo. Alfredo, ele era muito afetuoso com a mãe, mas quando ele ficou foragido, ele passou a ficar muito distanciado, inclusive porque ele não podia, ele não podia estar aparecendo, porque para todos os efeitos, a polícia estava atrás dele, e eu creio que não. essa questão da perseguição policial foi a única menção que foi feita ao Estado Novo, na narrativa de dona Lola, porque a dona Lola perpassou a história, ela era uma dona de casa, ela sabia que estava tendo revolução, mas ela não sabia o que era, por que era, o que estava acontecendo, sabia apenas o que estava acontecendo. Pode passar, Clice, por gentileza. E aí nós vemos Julinho, Julinho é aquele filhinho calminho, um menino muito estudioso, era uma criança ambiciosa, desde criança ele queria ser engenheiro, ele queria sair da pobreza, e ele era muito vocacionado para o comércio. Ele tinha um espírito de negociador muito grande, o que ele pegava vendia, vendia prego, vendia jornal, prego velho, vendia latinhas vazias, ele vendia tudo, ele tinha esse espírito realmente comerciante. Mas o que acontece, ele de pequeno burguês, daquele menino da classe média baixa, ele tornou-se burguês, ele precisou, quando o pai morreu, ele foi trabalhar no mesmo local em que o pai trabalhava, exatamente no mesmo canto, e aí ele começou a ter a projeção que o pai nunca teve. Julinho, eu posso dizer assim, que ele apropriou-se dos sonhos do pai e melhorou os sonhos do pai. O pai sonhava em ser gerente da loja onde trabalhava e teve uma única oportunidade, mas não tinha verba. Essa única oportunidade poderia ser conquistada se a tia rica de Dona Lola, a tia Emília, concedesse a ele um empréstimo. Ele era um bom pagador, concedesse um empréstimo, não era pedir dinheiro, era um empréstimo. E a tia Emília, a tia rica de Dona Lola, negou. Então ele nunca pôde realizar o desejo de ser gerente, de melhorar, de ser sócio. Desculpa, de ser sócio. Ele era gerente, mas de ser sócio. E o sonho também de Julio era quitar a casa. Nem ele conseguiu ser sócio da loja de tecidos e nele quitou a casa. E Julinho conseguiu ser sócio da loja de tecidos a partir da venda da casa, da família, para que assim ele pagasse a mãe, o empréstimo feito. Ou seja, o sonho do pai foi realizado nele. A família toda, ela se viu prejudicada coletivamente pelo sonho individual de Julinho. De criança ambiciosa, ele tornou-se um adulto ganancioso. Houve a perda da casa e a casa é mais do que o espaço físico. A casa, ela representa o lugar social da família. Talvez eu vá esquecer aqui algumas palavras, mas me lembra muito a poesia de Olavo Bilac, quando ele diz, talvez não seja apropriado para esse momento, mas é o que me vem muito na cabeça agora. Fala, Zia, é lindo o poema. Vê como as aves têm, o filho em plume ao calor do ninho. Deves amar, criança, a tua casa. Ama o calor do maternal carinho. Dentro da casa em que nasceste és tudo, como tudo é feliz ao fim do dia. Quando voltas das aulas e do estudo, volta, quando tu voltas à alegria. Aqui podes entrar como num templo, com a alma limpa e o coração sem susto. Aqui recebes da virtude o exemplo. Aqui aprendes a ser meigo e justo. Ama esta casa, pede a Deus que a guarde, pede a Deus que a proteja eternamente, porque talvez em lágrimas mais tarde te vejas triste dessa casa ausente. E já o vejo, cansado e fatigado, há de lembrar da casa que perdeste. E há de chorar lembrando teu passado. Ama, criança, a casa em que nasceste. Eles não nasceram nessa casa, mas essa casa estava a memória, o sofrimento, o esforço do pai, e essa casa foi vendida por um valor inferior, ela foi muito inflacionada, quando o Júlio fez o negócio, a casa, ela tinha um valor, e esse valor, ele foi multiplicado, mas quando o Júlio quis que a mãe vendesse a casa, pela pressa da venda, ela teve uma perda financeira. Quando essa casa foi vendida, Dona Lola foi com o filho mais velho para uma casa menor, mas essa casa, sabe, perdeu o interesse, as coisas se perderam, o peso da casa da Dona Angélica já não existia mais. Pode passar, por gentileza. E aí vem Isabel, que é a última filha. Isabel era a predileta, era a menina dos olhos de Júlio, tanto que Dona Lola, ela colocava muito, Júlio, não privilegia só a Isabel, tem as crianças também. Aí eu falo aqui um pequeno fragmento, a paixão de Júlio era Isabel, para Isabel era tudo, doces, balas, dinheiro, carinhos. Eu precisava chamar a atenção dele dizendo, Júlio, dê aos outros também. Então ele dava, mas nunca com boa vontade. Ela era uma menina muito mimada, desde criança, pequenininha, logo no começo do livro, ela cisma em ter um tipo de roupinha, faz biquinho, se a mãe não bota a roupinha que ela quer, ela fica toda, enfim, toda voluntariosa, né, e aí, mimada, e até mesmo agressiva, né, com a tia Clotilde, que pede para ela trocar uma roupa e ela diz, a senhora não, manda em mim, e tia Clotilde, como não? Não sou sua tia, mas a senhora não manda, vai mandar nos seus filhos. Então, um atrevimento que não era esperado para uma menina dos anos 20, dos anos 30, porque as crianças, uma criança que ousasse um adulto, ela era repreendida. E essa menina faz um abuso e esse abuso, ele não é combatido, o que não era coerente com a época. Hoje é coerente, a criança hoje ela fala o que ela quer, mas eu estou falando dos anos 20, e essa criança, ela era muito desproporcional para o contexto da época nesse aspecto. Mas era uma menina extremamente estudiosa, era uma menina devotada realmente aos estudos, ela se formou como professora pela escola normal, o que era um grande mérito. Num país de analfabetos, uma família pequeno-burguesa conseguir formar uma moça, professora, uma professora, era o que se tinha de melhor. Entenda que Carlos queria ser médico, Alfredo queria ser mecânico, Julinho queria ser engenheiro, as profissões medicina, engenharia, direito, e para a menina ficava a função de professora. Não sei se Dupré coloca essa questão por uma vocação mesmo ou porque era o que era destinado mais para as mulheres. A gente não esperava nos anos 20 a médica, a engenheira, a gente não esperava. Talvez seja isso uma questão mesmo bem da época, do contexto da época que ela não foge ao contexto. E Isabel não aceitava a pobreza, ela não entendia que por mais que ela morasse no bairro rico, ela não era rica. Isabel casou-se com o Felício, que a princípio não era um homem ruim, mas era um homem que causava muito sofrimento para a família de Dona Lola porque ele era um homem que tinha sido casado. Não estava mais, mas na época ele tinha sido casado e isso a família não aceitava, era vergonhoso. E aí no final ela coloca Isabel casou-se com o homem que escolheu. Trabalha, luta e ajuda o marido. Não é mais uma menina, é uma mulher. Por conta desse casamento, Isabel, que foi a única dos filhos após a morte do pai que teve o privilégio de continuar estudando porque os rapazes tiveram que parar nos estudos, abandonar seus sonhos e trabalharem, foi dada a ela a condição de estudar, ela se formou professora, mas no instante que ela se formou na escola normal, ela decide eu não vou ser professora, eu vou ser secretária. E aí com isso ela também se afasta da família. Pode passar? E aí tia Clotilde. Tia Clotilde é uma personagem que hoje eu amo essa personagem. Eu amo a grandeza dessa mulher. Ela foi aquela mulher grandiosíssima, mas completamente esquecida. E fazendo minhas as palavras de Manuel de Barros, fazer prezado desprezível é coisa que me apraz. Pegar essa mulher que era tão grande, era o braço forte da família, a irmã boa, presente, trabalhadora, amiga e extremamente objetiva nas adversidades. Podia ser a morte da mãe, ela viveu o luto e ultrapassou, podia ser a dificuldade financeira, ela criava a alternativa, era uma mulher que tentavam humilhar Clotilde, sufocar Clotilde porque ela era solteira e sem filhos, mas ela não se domava. Isso pra ela não era nenhum empecilho, ela era feliz sendo solteira, ela era feliz sendo doceira e sendo suporte da família, embora só em um momento Dona Lola percebe o quanto realmente Clotilde, ela é o braço forte, quando Clotilde dando suporte na viúves de Dona Lola decide voltar pra Terra Natal e Tapetininga, que elas são de Tapetininga, pra cuidar da outra irmã que tinha acabado de ganhar neném, enfim, de ganhar neném. Então assim, nesse momento, nesse único trecho do livro, a gente vê que Dona Lola, ela percebe minha irmã importantíssima, porque ela é da casa e o que é da casa a gente não valoriza, é da casa, é de qualquer jeito, mas ela era grandiosíssima, pena que não foi realmente vista à altura. Ela vivenciou o luto da mãe de uma forma saudável e tem uma parte do livro que eu acho bem interessante, porque assim, eu peguei pequenos fragmentos, teria muitos fragmentos, mas não tem espaço. Clotilde não ficava inativa, costurava roupas novas para as crianças, consertava roupas velhas e ajudava na limpeza da casa. Falava sempre em fazer doces para vender, dizia que isso dava dinheiro e estava tão prática que não se cansava muito. Então era aquela mulher, era aquela mulher que todo mundo quer até aquele suporte bom, aquela pessoa que chega para resolver qual é o problema, o problema não existe, eu tenho a solução. Pode passar. Olga, das irmãs de Dona Lola, era caçula. Quando o livro começa, Clotilde está mais ou menos por volta dos 30 anos, Dona Lola já é casada há 10 anos, ela é mais nova, ela devia ter uns 28, a gente não tem a precisão da idade de Dona Lola, mas Olga, ela trabalha numa escola primária e ela é muito novinha, está namorando. Na adolescência, na juventude, ela é muito egoísta, mas eu também mudei o meu olhar em relação à Olga. Bem na juventude, ela tinha a mania de querer ser melhor, é como o pai dela dizia, Clotilde, a mansa, Eleonora, a humilde, Eleonora, a Dona Lola. Dona Lola não gostava do nome, até descobrir que Eleonora era um nome espanholado, e aí ela passou a gostar, porque ela tinha, ela via uma figura de uma moça espanhola com a saia muito rodada, o leque muito bonito, e ela passou a gostar do nome a partir daí, mas era sempre chamada Lola, que era a humilde e Olga arrogante, mas Olga amadureceu muito quando se tornou mãe, ela era uma mulher que era muito devotada a casa, Olga mais nova, devotada a casa, devotada ao marido, aos filhos, e muito ajuizada financeiramente falando, ela era pobre, morava ainda no interiorzinho, Itapestininga, não vou comparar com a cidade grande, São Paulo, que era a cidade grande, mas ela conseguiu ajudar a Dona Lola para quitar a casa, uma mulher que já tinha mais de dois filhos e conseguiu a verba para quitar a casa. E aí nós vamos ver a Dona Genu, Dona Genu era uma vizinha, Dona Genu, a gente fica aquele misto de raiva e de amor, porque era uma senhora muito amarga, ela se viu numa situação de, de repente, ficar viúva, com duas filhas para criar, com as despesas da casa, para ela dar conta sozinha, ela era a provedora da casa, e ela começa a destilar o amargor da vida dela nos ricos, ela tinha um ranço dos ricos, e a coisa que mais dava prazer à Dona Genu era cultivar os doentes e mortos, e se alguém tinha algum falecido, podia ficar tranquilo que Dona Lola ia lavar o falecido, ia arrumar, ia velar, ia chorar, ia rezar, ela realmente ia cuidar de tudo, fazer o café pra todos os convidados, posso dizer que era a festa de Dona Genu, ela já ficava antevendo, se tinha alguém mais doente, ela já ia, dois, três dias antes pra já estar agorando, como se diz, e saboreando aquele poder que ela tinha sobre a morte, ela simbolizava o que? O socorro para a vida, e simbolizava o socorro para a morte, porque ela foi uma mulher muito forte, ela foi a vizinha que nunca deixou Dona Lola, inclusive, quando o Alfredo precisou fugir da polícia, ela teve a coragem, a gentileza de abrigar um fugitivo na casa dela, maior prova de amor não pode ter, ela era mulher forte, mas que também saboreava, tipo assim, já que eu me dou mal, que bom que aquele vai morrer, também vai se dar mal, não é só eu que me dou mal na vida, mas era muito sincera, e era muito presente, pode passar. Tia Emília, Tia Emília é uma tia muito, ela era tia paterna, que a tia materna era tia candoca, era tia paterna de Dona Lola, uma tia muito refinada, uma tia que casou com um homem rico, já era uma mulher de idade, 70 anos para mais, tinha filhas com mais de 50 anos, uma filha que não casou, uma filha que estava separada, e para a família rica, o estar separado não é problema, o problema era para a pequena burguesa aceitar alguém separado na família, o preconceito era muito grande. então era uma tia que ela tinha uma imponência, não chega perto de mim, pode ficar à distância mesmo, não precisa chegar perto para falar. Ela tinha um orgulho muito grande do que não fazia parte da vida dela, porque ela era de uma origem pobre, mas ela descrevia as árvores genealógicas das famílias mais tradicionais de São Paulo, e ela não era da família mais tradicional, e era por conta do marido, mas não pela origem dela. e ela sempre servia, eu vou pedir aqui o auxílio de minha amada irmã para falar da horchata, que ela inclusive já experimentou, que era uma bebida que tia Emília servia muito aos visitantes. A horchata, ela é uma bebida láctea, eu não gosto de horchata, nunca gostei, é uma bebida que a gente toma muito no verão, ela é sempre um pouco assim, como ela é láctea, e ela nunca é muito doce, então não é muito do meu paladar, apesar de eu não gostar de doce. E a gente toma horchata especificamente em Valência, da comunidade valenciana, de onde vem a paella valenciana, a paeixa, como a gente chama, paeixa, paella, mas lá se chama paella mesmo, na Espanha. E é famosa a comunidade valenciana, especificamente Valência, porque tem a horchata, que é essa bebida láctea, que é azeda, dá a impressão de ser assim, de ter algo podre realmente ali, naquela bebida, mas exatamente por ter esses agentes lácteos, esses lactobacilos, ela é tão sumamente, digamos que, nutritiva e também digestiva. Então as pessoas no verão, mesmo que não estejam em Valência, costumam tomar horchata. Eu realmente não tomo, não gosto. Tá certo? muito obrigada, professora, muito obrigada. Eu peço desculpa, porque eu tô vendo que o chat, ele está muito movimentado, mas infelizmente eu não tô conseguindo acompanhar nesse momento. Em outro momento eu vou fazer questão de acompanhar o que foi colocado. a gente vai acertando, não se preocupe, tá? A gente vai... Eu vou fugir aqui da minha linha de pensamento. Então assim, não era aquela tia acolhedora, ou minha filhinha, não, ela tinha uma imponência, mas ao mesmo tempo ela tinha uma certa sensibilidade, ela ajudava a dona Lola fazendo encomendas, o que era importante. Na viúveis, ela teve uma grande importância, porque ela fez uma doação grande em dinheiro para a dona Lola, o que deu um alívio fora de série, e conseguiu emprego para o Carlos, a partir de um gênero que era gerente de um banco. Então ela deu a condição de Carlos trabalhar e de dar os primeiros provimentos após a morte de Júlio. Mas ela era muito imponente, só visitava a tia uma vez por ano, a princípio ela vinha na carruagem, com dois cavalos magníficos, um cocheiro, e a vizinhança toda ficava olhando, botando a cabeça para fora, porque era fenomenal. E depois ela passou a desfilar com a limusine, que também chamava muita atenção de todos. Mas a gente vê claramente como a dona Lola é totalmente subserviente a essa tia rica. O mesmo não vai acontecer com o próximo slide. Com a tia, próximo slide, com a tia Olália. Ela não ouvia há muito tempo e no velório de uma das filhas dessa tia rica, de repente ouvia a voz de um conhecido atrás de mim. é Lola? Como vai, Lola? Há quanto tempo não via você? Então a tia Elvira, era tão pobre quanto, eu não vou procurar tanto essa pobre porque não vai me fazer acender socialmente, nem que seja chegando na minha casa com a limusine. Então fiquei satisfeita em encontrar alguém com quem falar. Mas ela, é o único momento em que a dona Lola fala dessa tia pobre. Ah, é porque mora em Santos? Não, para isso tinha comunicações. E a gente vai ver aqui, só voltando um pouquinho por gentileza. E a gente vai ver aqui a questão dessa tia, o quanto ela não representa nada. Por que ela não representa? Porque a dona Lola era subserviente à riqueza da tia Emília, dona Lola não podia visitar a tia Emília com a roupa repetida. Ela tinha que, pelo menos, customizar a roupa. Era uma subserviência. Por que sempre visitar algumas vezes por ano? Se a tia Emília só a visitava uma única vez ao ano. Pode passar. E a gente vai ver a rotina doméstica. Essa rotina, eu não vou me ficar nela, me fincar nela, quer dizer, mas a gente vê aquela rotina do homem que chega em casa, do homem tradicional, chega em casa, pega o jornal, janta, pega o jornal, vai ler, vai fumar, as crianças vão brincar fora de casa, a mulher vai pegar qualquer coisa. No caso de dona Lola, ela aproveitava para fazer as encomendas. Durante o dia, era para fazer a lida de casa e à noite as encomendas, tudo no silêncio, bondes passando, zoada da Durvalina, que era empregada, lavando a louça, 10 horas, todo mundo fecha a casa, vai dormir. Esse era o dia a dia, o dia a dia normal de muitas famílias. Final de semana, não tinha lazer. Dona Lola acordava muito cedo, Júlia acordava muito tarde, ia limpar as plantas, varrer quintal, aguar, ficar com as crianças, dormir com os mais jovens, os mais velhos, iam brincar futebol, iam jogar futebol. se a mãe tivesse tempo ao final da tarde, ia para a missa com as crianças, com os mais velhos, o pai ficava ao final da tarde fumando, bebendo, pronto, nada de mais, nada de passeios, nada de diferenças. Quando as crianças estavam um pouquinho maiores, uma vez ou outra, o casal ia para o cinema, mas muito raramente, mas fora isso, não, pode passar. A expectativa pelos filhos, eles sonhavam com um bom futuro para os filhos, e eles lutavam muito para isso, para Carlos ser médico, para Alfredo ser mecânico, Julinho ser engenheiro e Isabel ser professora. Júlia falava gravemente, fazendo planos para aumentar dois quartos depois que tivesse pago tudo, é um pena que ele não tenha vivido isso. E aí, Dona Lola, sempre ao dormir, ela tinha esse momento muito saudosista, relembrar a família dela, primeira, a família nuclear, a mãe, que ela tinha muita saudade da mãe, a mãe viva ainda, e depois a mãe morta, e ela ficava sempre tentando imaginar o futuro, que é um movimento muito do depressivo, eu não digo depressivo porque eu não estou falando de psicopatologia, mas esse movimento melancólico, vai para o futuro, se angustia, se entristece, fica mais ansioso, fica mais triste, esse movimento contínuo, e aí ela custava muito a dormir, e ficava tentando imaginar, ela via o filho médico, ela tinha muito medo do futuro de Alfredo, o que é que reservava para ele, ela queria o melhor marido para Isabel, mas ela nem conseguia imaginar o que seria esse príncipe encantado para Isabel, então essa era a expectativa, como os pais têm, não é estranho, é o normal das famílias, pode passar. Tinha muitas dificuldades financeiras, inclusive, ela visitava Itapetininga, a terra de origem, geralmente nas férias de dezembro, e teve um ano que teve tanto aperto por tantos médicos, de julho, das crianças que adoeceram, em 1918, da grita, adoeceram, aí também a história perpassando a obra, e aí Dona Lola não podia ir com a família para Itapetininga, ficaram em casa, trabalhando, e as crianças ganharam brinquedos de papel, isso para ela era assim, era uma violência, ela era muito, muito sensível, ela ficava muito entristecida em os filhos não poderem usufruir um brinquedo melhor, como os colegas iriam estar usufruindo, e ela que era boleira, doceira, nesse mesmo ano o aperto financeiro foi tão grande, que fez apenas um bolo para festejar o Natal, ou seja, muita pobreza. E a história, como pano de fundo, é tipo assim, ela está no casamento da neta de Tia Emília, Tia Rica, aí houve alguém comentando, sabe, e como vai seu irmão, sabe que quando arrebentou a guerra ele estava na Europa? Que horror! Está falando da Primeira Guerra Mundial, a Dona Lola era uma dona de casa, ela não acompanhava o noticiário, ela não tinha acesso à notícia como nós temos hoje, o jornal, naquela época, o jornal de hoje era a notícia de ontem, o jornal de hoje é a notícia de agora, tudo muda. Então, ela não sabia, ela sabia que estava tendo uma guerra, mas não sabia o porquê, como, a Revolução Tenentista de 24, ela passou por essa revolução porque uma das tias, irmã da mãe, teve que atravessar a cidade em plena, em plena guerra. Revolução, por que revolução? Não sei, disse Júlio, estão dizendo aí, onde estão as crianças? Não vieram ainda? E agora? Haverá perigo? E aí fala da Revolução Constitucionalista, onde Carlos, ele vai para o fronte de batalha, ele vai lutar pelo ideal dele, fala da Segunda Guerra, muito ampassant, que é justamente onde acaba a obra, no ano de 42, pode passar. porque, na verdade, a história, ela é apenas o pano de fundo, ninguém vai querer, a Dona Lola, ela não vai querer focar, de fato, nos eventos históricos, mas apenas situá-los dentro daquela família, aquele fenômeno existiu. E aqui, uma breve forma de olhar essa personagem por uma via psicológica. Pode passar. Ficou muito claro para mim, desde o começo, o saudosismo. a começar da primeira página, quando ela sai do local onde ela mora hoje, já idosa, em 1942, pega o bonde, porque ela mora no asilo de freiras, ela mora de favor, pela caridade cristã, atravessa a cidade, ou seja, está morando em um local pobre, pega o bonde, atravessa a cidade e vai caminhar até a casa dela. A casa que era dela, que há muitos anos já não é mais, e a gente fica, por que não é mais, o que aconteceu? E ela fica do lado de fora, o olhar e as memórias ultrapassam as paredes e a história começa. Resgata Dona Lola ainda em Tapetininga, já no momento do namoro e casamento, e aí o começo da vida mesmo de casada, o começo da vida na Avenida Angélica. Reviem, então, nossa vida, nossos longos anos da nossa mocidade, todos os longos anos da nossa mocidade. Quanta saudade eu tenho desse tempo da Avenida Angélica. E aqui ela vai falar que mesmo as crianças sendo muito trabalhosas, porque quatro crianças dão muito trabalho, ainda assim ela era muito feliz. Pode passar. e a passividade. Nós vemos que existem personalidades que são passivas, que são assertivas e que são agressivas. O passivo, geralmente, ele é muito rançoso, ele não tem a força, a coragem para enfrentar as coisas, então ele tenta não entrar em conflito, ele foge ao máximo do conflito para poder ficar bem, para ter constantemente a questão da harmonia, mantida, porque ele não consegue enfrentar o conflito. O agressivo, ele é muito medroso, então a personalidade agressiva, na verdade, ela tenta ser agressiva para esconder o medo. Grita mais alto para que alguém se intimide, porque se alguém gritar mais alto, ele tem medo e recua. Já o assertivo é aquela pessoa que coloca o que quer, que expressa as suas emoções, que não se deixa ser violado em relações tóxicas, em relações ruins, se impõe, se coloca, não com autoridade, não com autoritarismo, mas com autoridade interna, se respeita. Mas Dona Lola, ela tinha uma postura muito passiva, isso não era da mulher da época, isso é da Dona Lola, isso também eu não vou colocar como uma patologia, não, isso era um traço da personalidade dela, foi como ela se constituiu pessoa, era como ela se reconhecia sujeito. E aí olhei Júlio sem replicar, admirada de tanto egoísmo, podia ter respondido, mas nada respondi com medo do seu gênio impossível, impossível, porque ele estava reclamando que as irmãs gastavam muito, as irmãs de Dona Lola quando vinham gastavam muito, e ela colocou, poderia muito bem também falar dos gastos, dos gastos que você tem com bebida, mas ela não tinha coragem, e ela engolia. E o que a gente, pode voltar só um pouquinho, e o que a gente vai ver é que a pessoa passiva, ela tende a reprimir as emoções. Quando a gente não coloca a emoção para fora, quando a gente introjeta a emoção, a gente está abrindo espaço para o campo da depressão. Eu não falo nem da depressão doença, mas pelo menos dos sintomas depressivos, sim, porque o mecanismo de defesa psíquico, o mecanismo egoico, da depressão é a introjeção, é o engoli, é o engulo o que me dói, seja a raiva, a tristeza, eu não consigo botar para fora. Júlio botava para fora, ele era explosivo, mas Dona Lola, ela fechava, por isso que ela era tão melancólica, porque ela tinha essa capacidade de não conseguir digerir as emoções. Pode passar. no único momento do livro, eu fiquei encantada, eu fiquei assim, até que ela conseguiu. Quando o Júlio traz a irmã e a sogra, que a sogra é a minha sogra, a gente não sabe como é o nome da sogra, e a irmã Maria para poder passar uma temporada com eles. A irmã não quer fazer nada, não ajuda Dona Lola em nada e a mãe só critica a comida da Nora. Então um dia, Júlio vem dizer, você está vendo? A comida foi ruim, a minha mãe não faz isso, a minha mãe é que é dona de casa, a minha mãe é que é maravilhosa, Júlio, eu estou cansada, mas a minha mãe é que é assim. Aí no fim de semana eu não aguentei mais e disse a Júlio depois do almoço, não posso mais, ninguém me auxilia e estou cansadíssima. Aí ele começa a debochar dela, das irmãs e ela diz, está bem, mas não sou sua escrava, nem de sua gente e não admito que fale das minhas irmãs, entendeu? E é tão interessante que ele leva um susto com essa reação dela que infelizmente foi a única, infelizmente, e na mesma noite ele traz uma carne especial para ser feita. Ou seja, fala com os filhos, vamos ajudar sua mãe. E aí os filhos ajudando, a própria cunhada, a Maria vê que os sobrinhos estão ajudando Dona Lola e ela também ajuda e logo em seguida tanto ela quanto a sogra vão embora, vão para Minas Gerais que a terra de Júlio. Ou seja, no único momento que eu percebi no livro que Dona Lola se afirma, olha, quer saber? Eu não sou sua escrava. Aí o Júlio recua. Ele não era tão grosso. Ela dava espaço sem que ela soubesse. Foi a forma dela, foi a forma como ela se constituiu. Pode passar. Subserviência, principalmente com a Tia Emília. era uma coisa, se ia para a rua Guaianazes, a rua da tia, tinha que ter uma roupa toda reformada, uma roupa nova, a preocupação em visitar a tia algumas vezes por ano, coisa que essa tia não tinha, essa preocupação com ela. Pode passar. A mortificação. Dona Lola, em alguns momentos, ela tem um comportamento muito vitimizado, que é próprio de personalidades que demandam atenção, que demandam a aceitação. Por favor, me amem, me aceitem. Está vendo como eu sou sofrida, eu sou tão cansada, ninguém olha para mim. Mas no momento em que ela faz com que os filhos não contribuam com os afazeres domésticos, e eu estou colocando aqui, não é o trabalho infantil em nenhum momento. Mas eu estou falando em uma época que os filhos ajudavam os pais, sim. Nem que fosse arrumando uma cama, lavando uma louça, nem que o menino não fizesse o trabalho da mulher, mas que ele fosse fazer uma compra, que ele fosse varrer, aguar uma planta, o que fosse externo, mas nem isso. Os meninos de Dona Lola foram criados para serem ricos, porque Dona Lola podia pagar uma empregada, ainda que fosse pouquíssimo, mas ela tinha uma empregada, e ela criou os meninos como se os meninos fossem ter empregada a vida inteira. então realmente ela não deu a esses meninos a autonomia, isso muito marcado em relação aos meninos homens não trabalharem pela cultura da época, mas a cultura da época dizia, colocava que a menina e a mulher tinha que trabalhar, e nem isso, Isabel e os filhos não ajudavam nem mesmo a olhar se o bolo estava queimando, nem isso, tirar uma louça e botar na pia, não faziam absolutamente nada, e isso assoberbava demais a dona Lula. Enquanto o Júlio acordava muito tarde aos domingos, nos domingos eu tinha sempre muito trabalho, levantava mais cedo do que hoje costume, porque era o dia de fazer o bolo, era o dia de ajudar a Durvalina a terminar o serviço para a Durvalina ter meio dia apenas de repouso em casa, só tinha a metade do domingo, na segunda-feira a Durvalina já estava de volta, então, no segundo mês, na morte já de julho, quando dona Lula se depara pela primeira vez com o peso da responsabilidade do pagamento da casa, dos custos da casa, e que aí teve que dispensar a Durvalina, que Durvalina acompanhou as crianças, foi um sofrimento, foi uma despedida que não teve palavras, porque a emoção tomou conta de Durvalina e de dona Lula, e das crianças também, e dona Lula, quer dizer, Durvalina ficou doente, que antes de Durvalina ser demitida, e dona Lula teve que fazer o serviço sozinha, fiquei cansadíssima, além da limpeza da casa, tive que cozinhar, porque os filhos realmente não foram treinados para essa empatia, porque é uma empatia, eu vejo que a minha mãe está precisando de uma ajuda, eu vou lá e ajudo, é uma empatia, e ela não treinou por uma questão talvez de não ter tido tempo, enfim, era muito assoberbada, mas ela teve essa pendência na educação das crianças, pode passar. A vitimização, em vários pontos do livro está marcada essa vitimização, ela se olha no espelho, ai, a minha pele era mais linda de tapetininga e hoje está toda manchada pelo bafo mesmo do fogão, quando Júlio morreu, que eles se encheram de dívidas, Júlio não tinha seguro de dívida porque viviam no limite, eles passaram a ter muitas privações e começaram a fazer cortes, cortaram Durvalina, a empregada, cortaram carne todo dia, cortaram pão todo dia, e isso Dona Lola via como sofrimento muito grande, mas assim, Clotilde não via dessa forma, era muito objetiva, primeiro a casa, uma vez que a gente quite a casa, tudo se resolve, primeiro é a casa, e aí, todos os dias, era feijão, arroz e batatas, aí apesar de nunca se queixarem, creio que muitas vezes passaram fome, pobrezinhos, e como eu sofria com isso, nesses intervalozinhos que eu boto aqui os recortes, ela colocando que os filhos reclamavam, mamãe, cadê a manteiga, não tem manteiga, Julinho, aí o Julinho fechava o rosto, não tem manteiga, meu filho, mas a manteiga é superflua, tinha o pão, mas não tinha o pão todo dia, mas tem a polenta, tem a batata, tem a banana, tem alguma coisa que muda, no dia que tinha bife, eram dois dias na semana, os meninos amavam, mas Dona Lola e Clotilde não comiam para poder sobrar para os meninos, então quem passava fome era Dona Lola, não era o filho, a filha, mas ela tinha essa coisa, pobrezinhos passaram fome, essa coisa do olha para mim, cuida, porque na verdade ela estava precisando muito de amparo e principalmente de um amparo afetivo, pode passar, pode passar, e Júlio, na educação dos filhos, os pais sempre muito preocupados com o progresso dos filhos, muito felizes, na verdade, com o progresso das crianças, de Carlos, Julinho e Isabel e muito preocupados com o futuro de Alfredo, porque não queria estudar, pode passar, já que eles não tinham muito dinheiro, não eram abastados, então eles pensavam na mobilidade social via estudo, ela era uma mãe até um certo ponto permissiva, porque pela postura mesmo passiva, não queria entrar em conflito, até mesmo em conflito com os filhos, ela tentava, como toda mãe, dar um jeitinho para que o pai não vá brigar com o filho, a mãe dá um jeitinho, mas isso provocava muita raiva e gerava muito conflito no casamento, porque como o Júlio dizia, o menino não queria comer uma comida, Júlio, não deixa, ele não quer, agora esses meninos são os não-mitóquias, e você é muito, e você é culpada, dá muitos mimos, muitos carinhos, o que vão ser depois de grandes? Então assim, Júlio tinha raiva, porque os filhos tinham muitas vontades e dona Lola, ela deixava, ela passava a mão, ela mandava Alfredo ficar de castigo, mas Alfredo, como ela mesma dizia, dava com os ombros, estava nem aí, aí fingi que não vi, porque não adiantava, ele não me obedecia mesmo, ela não tinha o pulso, eu não falo de autoritarismo, mas eu falo daquela figura da mãe, olha, eu estou dizendo isso daqui, é para fazer ou não é para fazer, e ele realmente não se moldava a isso. Em outro momento, Júlio reclamando, porque quando Alfredo foi reprovado a primeira vez, levou uma surra muito grande e desproporcional, não precisava, o menino para se vingar fugiu de casa, deixou os pais muito aflitos, e já às três da manhã, Júlio já desesperado, sem saber aonde o filho estava, numa cidade grande, colocou o seguinte, que eu estragava a educação dos filhos com os mimos que dava, se não se pode fazer a vontade das crianças, que não se pode fazer a vontade das crianças como eu fazia, e o resultado era esse, ela não dava o limite, e o limite é uma grande forma de amor, a psicologia coloca o limite como uma grande forma de amor, uma pessoa sem limite, ela vai ser criada no próprio sistema dela, e ela não vai estar sendo moldada para viver em sociedade, ela vai sofrer muito, porque a sociedade é muito cruel, não vai aceitar o comportamento de qualquer jeito de alguém, aí pode passar, por gentileza. As limitações, isso daqui, eu quero ler esse pedaço, eu peço permissão a vocês, ele é grande, mas é porque eu quero colocar que essa falta de autoridade não foi a educação que Dona Lola teve, foi a forma como ela construiu a personalidade dela, uma personalidade mais passiva, é dela, não era da irmã Olga, não era da irmã Clotilde, era dela, e ela se lembrando, em uma noite, do pai dizendo, isso aqui é a fala do pai, eduque os filhos com critério, Lola, quando você disser para uma criança, tem que ficar hoje meia hora de castigo, é preciso que essa criança fique meia hora de castigo, não se esqueça disso, que é importantíssimo, assim, quando você prometer um passeio a um doce, precisa cumprir, se não se desmoraliza diante do filho, ele não obedece mais você, porque não crê em você, e lá se vai por água abaixo, a força moral, que é a força que temos, e nunca prometa demais, nem castigos muito fortes, de que possa se arrepender depois, nem passeios ou promessas, que você sabe que não pode cumprir, não se esqueça disso, são fatores principais na educação de um filho, Dona Lola cresceu ouvindo isso do pai, mas ela não conseguiu colocar em prática, por uma questão dela, da estrutura da personalidade dela, pode passar. Os sonhos além das posses, uma casa que custou, em relação ao valor que eles pagavam, na casa anterior, eles pagavam aluguel, que era 57,6% mais barato, do que o que eles estavam pagando, se fossem pagar mensalmente, porque o pagamento era anual, e uma dívida de 12 anos, uma dívida 57,6% ao mês, por 12 anos. Gente, é muito, sabe, é muito impulso, é jogar muito alto na incerteza, e se acontecesse alguma coisa, e se Júlio não tivesse morrido no último ano, da prestação da casa, mas tivesse morrido no segundo ano, no décimo ano, 10 anos de pagamento seriam perdidos, eles apostaram muito alto, e se sacrificaram muito por isso. Pode passar. Volta só um pouquinho, por gentileza. Quando coloca, eu disse a Júlio que preferia morrer, a perder aquela casa, e trabalharia quanto fosse preciso, mas a casa seria nossa. A casa era tudo, tudo, era o que eles tinham, era o abrigo, era o porto seguro, era o status social da família, inclusive. Pode passar. Essa felicidade, ela tem que ser vivida todo dia, todo dia nós temos o presente da vida, como diz Humberto Gessinger, estamos vivos e é tudo, é sobretudo a lei. Mas eles não, eles postergaram a felicidade. Às vezes eu pensava, enquanto seríamos felizes, no dia em que a casa fosse nossa, e não tivéssemos mais esse pesadelo, seria um grande dia, assim foram passando os meses. Mas a casa foi quitada, e ela nunca vivenciou a felicidade. Pode passar. Uma vida de muitas lutas, e uma vida de muitos lutos. Pode passar, por gentileza. E aí a gente vê que a história já começa, o pai morrendo, no ano em que Dona Lola casa, a mãe morre, depois de alguns anos, trabalhando demais, Dona Lola, ela sente, nas últimas férias que ela vai, ela sente que ela nunca mais vai ver a mãe, mas tão assoberbada de dívidas, e das dificuldades caseiras, domésticas, ela não pode acompanhar o adoecimento da mãe, e só vai realmente para Itapetininga, quando a mãe já está morta, e ela se culpa muito por isso. Uma vida de muitas, de muitas dificuldades, de muitos lutos. Logo no começo do livro, ela coloca, Ela não teve a condição de sofrer pela morte de Júlio, e ela sofreu no velório e no sapultamento. No dia que ela foi dormir, quando terminou tudo, que foi dormir, ela já passou a não ter a oportunidade de chorar pelo marido morto, porque ela se viu com o peso da responsabilidade. Mesmo dormindo, pensei, como vamos viver? Com que recursos? Como irei pagar as dívidas do médico e do hospital? Como iremos comer? E de repente, levei um susto maior. E a prestação da casa, meu Deus, como que iria pagar a prestação? E os estudos dos meninos? Nossa Senhora, e os estudos? Acho que nessa noite, envelheci todos os anos que tinha que envelhecer o resto da vida. Então, realmente, ela não pôde chorar pelo marido, porque ela tinha que lutar. E aí, como eu estava falando, logo no primeiro mês, checaram as contas, viram que não davam para manter a durvalina, não dava para manter mais o empório, o açougue, o pão, o leite, mas eles tinham menos de um ano para quitar a dívida. Com o olhar de Clotilde, isso era supérfluo, podia se ajustar. Clotilde e eu começamos a revezar na cozinha. Cozinhava uma semana, a outra na semana seguinte. Por que não os filhos? A limpeza da casa era feita por todos, mas não era assim. Julinho limpa a casa toda. Não, ele limpava o quarto dele, Carlos limpava o quarto dele. Então, não teve essa coisa de trabalhar, essa empatia. Eu limpo para todos serem bem-estar. Eu lavo a roupa para todos ficarem bem. E aí ela teve uma surpresa, pior do que já tinha a questão da morte do marido, de receber uma letra de dívida enorme, que não sabia o que fazer com tanta dívida. O marido deixou muitas dívidas de bebida. Pode passar. E outras dificuldades. Dona Lola tentava viver o luto, mas a realidade vinha. Só quando me pediram dinheiro para as despesas, pensei de novo, desesperadamente, no futuro. Clotilde era corajosa. Propôs comprarmos um fogão com bom forno e fazermos doces para vender. Clotilde dizia convencida, ao menos temos o teto, Lola. Isso é o principal. O resto se arranja. Come-se pão com banana se for preciso. Mas a casa é nossa. Ninguém tira. O principal agora é garantir a casa. O teto. Pode passar. E novas vivências. Em outra conversa com Clotilde, essa tristeza de ver que vai ter que cortar o pão, a manteiga, o leite, de ver Julinho comendo sem manteiga, como se isso fosse uma coisa muito avassaladora. Tinha o pão, tinha a banana. Hoje nós temos, se a gente traz para a lógica de hoje, mas dona Lola, é só por alguns meses, daqui a pouco vocês quitam a dívida e vocês voltam a ter o mesmo padrão, e um padrão mais aliviado. Mas ela precisava desse momento muito melancólico que era estruturante para ela. Pode passar. E aí, a casa da Avenida Angélica me faz lembrar muito o mito de Sísifo, o ente mitológico que, ao desafiar os deuses, acabou carregando como castigo uma pedra da base da montanha ao ápice. Chegando ao ápice, tinha que derrubar a pedra para voltar para a base e dar base para o ápice, para o ápice, quer dizer, desculpa, ou seja, o trabalho para nada. Tanto trabalho para nada. Tanto esforço para nada. A questão da moradia era algo fundamental, era o abrigo, era o privado, era o status social deles. E logo, em algum momento, na página 109, Júlio tenta lembrar a esposa, você está se percebendo que esse é o nosso último ano de pagamento e ele não pôde vivenciar isso. Ele trabalhou tanto, mas ele não teve a felicidade de quitar a casa e de dizer plenamente, essa casa é totalmente minha. A venda da casa, pela ambição de Julinho, ela provocou essa perda dessa ascensão social, essa ascensão que foi malograda. Não era mais possível morar na região rica. Agora, tinham que voltar para a região mais pobre de onde eles vieram. Eles lutaram tanto para sair de onde estavam e voltaram para o mesmo ponto. E aí, quando Julinho, desde o começo, quando o pai morreu, ele já coloca aquela ideia. Julinho deu a ideia instantes depois. Tem um jeito melhor. Alugamos esta casa e vamos para uma menor e mais barata. E os irmãos não aceitaram. menor que esta? Não. Daqui não saímos. Não é, mamãe? Tudo isso foi perdido. O filho, o único filho, suprimiu o desejo de todos os outros filhos. Pode passar. O bom filho. Nesse momento, esse relato, dona Lola está com o filho morto. E aqui ela está lamentando. e esse momento porque assim, Julinho, deixa eu só citar aqui um pouquinho, deixa eu só ver qual é o próximo, por gentileza, Clislane. Pronto, pode voltar. Pode voltar, por gentileza. Obrigada. Quando o Julio morre, os meninos vão trabalhar, Julinho tem a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, ser sócio, e se casa com a filha do sócio, do proprietário da loja de tecidos, amplia o negócio, fica muito rico, tem filhos, e fica muito bem, financeiramente falando. Isabel fica com um homem que era casado, causa um desgosto enorme para a família, e aí se afasta da família, com esse homem, ela acaba casando, porque ele era divorciado, ele acaba casando e tendo seus próprios filhos, sendo que o primeiro filho é chamado de Carlos. Alfredo, fugitivo da polícia, vai para a Marinha dos Estados Unidos, e lá vai lutar no Pacífico contra os japoneses na Segunda Guerra Mundial, e Dona Lola fica sem saber exatamente o que está acontecendo com o filho. E Carlos acaba falecendo da mesma doença que o pai. Úlcera? Ou será que não foi um câncer? Mas enfim, para todos os efeitos, ele começou a sentir as mesmas dores, Dona Lola já tendo a experiência do marido, propôs o filho procurar ajuda, ele foi tratado, mas infelizmente não conseguiu ser curado e falece. E aí nesse momento, ela está olhando o filho morto, ainda que incrédulo. E olhei Carlos com orgulho, eu peço para ler esse pedaço aqui para vocês, porque ele é bem importante para mim. Senti-me orgulhosa de ter um filho homem. E que homem! Bom, estudioso, simpático, ajuizado, e acima de tudo meu amigo, amigo. Só mais tarde compreendi a grandeza e a profundidade dessa palavra, quando decorridos os anos, me vi quase só naquela sala vazia, ouvindo o relógio bater as horas compassadamente, pingando os minutos que me separavam do passado. na solidão sofri mais, e Carlos nunca me abandonou um dia sequer. Mamãe, lembre-se de que eu estou aqui. Coragem, mamãe, nunca deixarei a senhora. Lembre-se de que eu estou aqui, porque os filhos saíram de casa e ele não casou e ficou com a mãe. Eu levantava os braços para o céu no imploração. Ah, meu filho! Lembrava de uma canção que ele cantava sempre. Quero ver-lhe mais uma vez mais. Eu então cantava baixinho. Quero ver-te uma vez mais, meu filho. Alguém pode ler, por favor? Provisé, alguém pode ler? Oi. Qualquer um. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. cantando dedo. Carinha. Oi. Sim, eu posso ler. Foi de onde ela parou? Quero ver-te. Quero ver-te. Quero ver-te. Quero ver-lhe uma vez mais. Eu então cantava baixinho. Quero ver-te uma vez mais, meu filho. Só uma vez. Como se assim passasse a minha dor. Mas nunca mais ele voltou e minha dor ficou. Muito obrigada, Carinha. pode passar, por favor. E Dona Lola, para a gente já ir finalizando a nossa apresentação, Dona Lola, ela lutou muito, mas ela perdeu o sentido de viver noeticamente falando, espiritualmente falando, tal como o contexto logoterapêutico de Victor Frankl. Ela perdeu o sentido de viver quando esse filho, esse amigo, esse casamento que não tinha sexo, só tinha companheirismo, era o filho companheiro, era o filho bom, quando esse filho partiu precocemente. Aí ela entrou numa solidão profunda, que a filha tentou se aproximar da mãe, mas Dona Lola tinha uma mágoa, já tinha quebrado a relação, Isabel estava com um homem que Dona Lola não tinha vivência, já tinha as crianças, Dona Lola estava num luto que não, o luto que ela não viveu por Júlio foi tudo carregado para o luto de Carlos. E aí, essa velhice desamparada, que é o que nós vemos ainda hoje, muitas vezes uma velhice tão desamparada, tão marcada pelo suicídio, que é tão intenso, a velhice, ela tem várias etapas, ela tem várias faces. A velhice, ela se dá cronologicamente pela idade, socialmente, quando a pessoa já não tem mais a capacidade de desenvolver suas atividades laborais, economicamente, com a aposentadoria, ou o benefício da prestação continuada para quem é, para quem não contribuiu para a previdência, enfim, essa velhice que hoje nós vemos tão desamparada, a velhice, ela é vista psicologicamente quando a vida não tem mais sentido. Tem muitas pessoas que morrem aos 20 anos, mas só se enterram aos 80, são velhos aos 20 anos, embora cronologicamente sejam novos, mas quando Júlio morreu, Nuna Lona sentiu, envelheceu muito fisicamente, mas quando Carlos morreu, ela se entregou, ela realmente ali, ela feneceu por completo. E aí, o livro termina com esse pensamento dela, grossas gotas de chuva caem dos céus sobre a terra, sobre as folhas das árvores e sobre os telhados. Cor de cinza, solidão. Eu mesmo que eu tivesse lido esse livro há muito tempo, eu nunca esqueci esse fechamento. Grossas gotas de chuva caem dos céus sobre a terra, sobre as folhas das árvores e sobre os telhados. Cor de cinza, solidão. Uma vida para nada. Ela viveu a vida inteira para os outros. Ela esqueceu dela, ela esqueceu do momento presente. E eu penso que hoje nada mais relevante numa pandemia do que nós pensarmos nesse presente, inclusive para nós valorarmos e para nós honrarmos os nossos que já se foram pela pandemia ou por qualquer outro motivo. Uma vida que eu posso dizer muitas vezes para nada, porque ela perdeu o sentido. Deus me pede estrita conta de meu tempo e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dá-se em conta tanto tempo eu que gastei sem tempo tanta conta para dar minha conta feita a tempo o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis sobrando tempo fazer conta e agora quero prestar conta e não há tempo. Ó vós que pendes tempo sem ter conta não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto há tempo em vossa conta pois aqueles que sem conta gastam tempo quando o tempo chegar de prestar conta chorarão como eu o não ter tempo. eu peço desculpa pelas palavras que eu acabei omitindo aqui nesse pensamento de nesse poema de Laurindo Rabelo e eu vou passar para vocês quando vocês forem receber o material vocês também vão receber essa poesia esse poema essa poesia belíssima mas é porque eu estou tão emocionada que eu acho que acabei me perdendo um pouco nos trocadilhos mas foi o que brotou no momento e foi o que eu lembrei. por tudo que foi colocado pela honra de participar desse grupo pela honra de ter sido chamada para ministrar ter a condição de ministrar essa aula que foi deliciosa de preparar pelo aprendizado que eu tenho a cada semana com vocês com as aulas que eu aprendo demais o meu muitíssimo obrigada a minha irmã professora Ilis Câmara e a este grupo incrível que para mim ultrapassa um grupo é um grupo é um curso é algo que eu espero a semana inteira para crescer aqui são algumas poucas referências das tantas que não cabem aqui e o meu muitíssimo obrigada gratidão obrigada a você a você minha mais do que amadíssima irmã que apresentação esplendorosa aqui só elogios no whatsapp também muito muito rica muitos detalhes muitas análises e eu fui testemunha ocular da tua dedicação desde agosto quando tu escolheste essa autora e muito bem escolhida por sinal até agora então fui testemunha da tua dedicação exclusiva a esse tema juntando toda a tua expertise e tentando ser o mais breve possível porque duas horas e meia é praticamente impossível para se explorar tanto de uma autora tão esquecida infelizmente muitíssimo obrigada coloco à disposição as pessoas que queiram fazer alguma aportação queiram perguntar queiram tirar alguma dúvida o momento é esse Izinha teu certificado já está no teu e-mail muito obrigada em nome de todos e todas nós que fazemos o grupo de estudos filhas de Avalon muitíssimo desculpa eu estou totalmente embargada eu estou muito emocionada eu estou eu também estou estou fazendo um estudo foi passando um filme dessa trajetória isso me faz lembrar de tantas outras trajetórias Melissa oh minha linda tudo bom Melissa estou totalmente embargada eu nem sabia que você lembrava de mim oh oh Melissa Melissa em Portugal foi muito lindo eu cheguei atrasada gente peço desculpas minha internet estava ruim também mas foi eu não meço a autora assim apesar de não ter lido muito mas é realmente a autora como vocês disseram que marcou a nossa a nossa história de vida a nossa adolescência foi muito importante e aí eu estava aqui pensando porque eu não ouvi assim o início e eu estava sim pensando teve muito porque vocês falaram do cachorro Simba né que ela tinha um cachorro que era o nome era Simba Simba né também mas esse livro Éramos Seis ele tem coisas autobiográficas assim tem alguma relação com a história de vida dela eu fiquei imaginando assim de onde que ela tirou tudo isso se de repente ela se inspirou em alguma coisa da história de vida dela como é que foi eu não sei Melissa ela se inspirou muito na história de São Paulo ela retratou com muita propriedade na figura de Tia Emília as famílias tradicionais de São Paulo chega-se até assim bem descritivo esse momento ela retratou muito a vivência dos contemporâneos dela inclusive na própria forma de linguagem a gente vai vendo a passagem do tempo dona Lola se preparando para ir para o casamento da neta da Tia Emília com chapéu com luvas é tão interessante sabe mas o que eu acho interessantíssimo que logo no começo quando ela sai da terra dela para São Paulo ela sai da fazenda que ela nasceu e ela não olha para trás e a personagem dela é totalmente saudosista parece um contraponto me chamou tanta atenção porque dona Lola volta volta para a Avenida Angélica e aí começa o livro começa toda aquela lembrança que está o tempo inteiro com ela na casa das freiras onde ela está tem a foto dos filhos e ela está sempre com eles eu não estou só eles estão aqui mas Carlos eu sei aonde está e eu visito todo domingo tem cravos para eles cravo é muito simbólico na obra mas assim eu não vejo a autora sendo saudosista a escritora desculpa sendo saudosista a personagem sim sim eu não falei do Éramos 6 foi uma coisa tão linda um nome que chama tanta atenção talvez se fosse Éramos 4 não chamaria tanta atenção esse nome foi a primeira coisa que me chamou atenção na obra achei lindo a sonoridade é muito linda e ela já começa assim Éramos por que não somos o que é que aconteceu e o tempo inteiro a cada férias que vão para Itapetininga a avó das crianças que é a maior doceira da cidade a tia tia Clotilde mandam 6 latinhas de goiabada 6 latinhas de marmelada e eu pensava por que 6 porque se eu sou doceira eu vou mandar logo várias latas vou mostrar os meus quitudes mas é o simbolismo porque 6 depois quando quando o Júlio morre 5 depois quando Isabel vai embora 4 Alfredo vai embora o tempo todinho até que na pensão das irmãs é só um que Clotilde manda uma latinha de goiabada uma latinha de persegada uma latinha do que for mas é só um mas é também ela é da personagem não fizeram 5 novelas uma radionovela um filme tudo com essa obra foi né só foi dessa obra foi assim não fizeram dos outros livros nenhum outro livro dela assim não foi feito não nem a continuação de Aramos 6 é famoso como Aramos 6 Dona Lola eu deixei até o link pra vocês terem acesso ao áudio porque o livro eu não consegui ter acesso mas não é famoso o livro Dona Lola como a obra Aramos 6 certo muito obrigada querida pela participação vindo além depois de tantos anos de faculdade e vocês duas a cara uma da outra as duas a cara uma da outra falam do mesmo jeito quando eu te vi falando eu fiquei atrasada eu pensei que fosse a Ilis também muito obrigada me comparar com a minha irmã pra mim é um privilégio é um presente oh vocês são duas super inteligentes muito obrigada pela gentileza boa noite espero que a gente se fale mais beijo pra todo mundo beijo obrigada por você estar assistindo a aula Melissa você que está em Portugal que está em Lisboa tão longe tantas horas de fuso horário que nos distanciam e você está aí nos festejeando muito obrigada está sendo muito importante viu eu queria queria falar pra vocês que esse trabalho que vocês estão fazendo que você está desenvolvendo está sendo muito muito importante mesmo certo principalmente pra mim que estou aqui em Portugal poder estar mantendo esse link com vocês com o Brasil sabe através desse curso está sendo muito bom mesmo agradeço muito por essa oportunidade viu gratidão então até esqueci mais o que eu ia dizer aqui é assim que eu esqueci de botar minha presença desculpa que eu vou lá botar minha presença tranquila gratidão obrigada Luciana tu queres falar quero quero professora boa tarde boa tarde boa tarde Luciana boa tarde só pra dizer que eu simplesmente amei né a interpretação porque eu li a obra bem recentemente ela está inclusive está bem aqui comigo e nós nós tivemos interpretações bem diferentes e eu amei ver pela sua ótica porque como eu botei lá no chat né eu via Júlio de uma forma bem amargurada né então você trouxe uma outra linguagem que eu não uma outra interpretação que assim ampliou a minha a minha interpretação do que eu tinha era como se eu tivesse um um dia ofertado e você abriu a a a minha cabeça a minha forma de ler era um e seis e aí eu digo não eu preciso agradecer muito obrigada Luciana ele era um incompreendido né era um homem sofrido ele queria crescer mas estava amarrado em dívidas trabalhava tanto doze horas e não conseguia dar o passo adiante era frustrado né a frustração gera a frustração gera alteração do humor não tem como não tem como ser tolerante quando você quer caminhar e estão te acorrentando o tempo inteiro aí ele tinha a pessoa tão rica não faz nada eu trabalho tanto não tenho nada é verdade e a outra coisa quando você estava falando eu me lembrei tem um filme que eu acho lindo é coração de tinta que eu super indico e aí na narrativa do filme os personagens eles saem do livro e vão perguntar ao autor por que que o autor fez deu aquele caminho para aquele personagem então me lembrou muito esse filme porque eu queria engraçado né eu gostaria se fosse possível se eu tivesse essa possibilidade de perguntar à autora mas por que que a Lola aquela coisa sofreu tanto nesse caminhar por que que ela perdeu o filho então era estruturante dela o sofrimento porque assim quando a gente está olhando por uma perspectiva psicoterapêutica eu interpretaria a dona Lola como uma pessoa que precisaria de uma terapia de ser escutada de colocar as emoções para fora ela guardava muitas emoções para ser acolhida para ser aceita para não gerar o conflito mas o conflito tem que acontecer sabe tem horas que a gente tem como se diz no popular chutar o balde tem horas que a gente tem que abrir mão vou comer banana com farinha mas eu vou quitar a casa que era a postura da irmã dela muito prática esse sofrimento de dona Lola ele era estruturante dela se ela tivesse uma vida totalmente sem sofrimento ela seria extremamente infeliz porque era naquele contexto que ela encontrava o sentido dela ela só perdeu o sentido quando ela perdeu o filho aí realmente ela ficou sem isso em terapia a gente vê direto com as pessoas sabe a pessoa traz um problema eu estou infeliz porque eu não tenho um carro por exemplo aí a pessoa consegue um carro agora eu estou infeliz porque eu quero o carro do ano aí a pessoa tem um carro do ano não, mas não me serve então tem pessoas que só se estruturam na infelicidade isso é estruturante é o momento em que o sujeito vai construindo a sua formação de identidade a sua personalidade para se sentir para se tornar pessoa porque nasce um bebê mas vai se tornando pessoa no sentido maior ela para se tornar pessoa ela precisou assim olha gente eu estou aqui eu aguento mas não me deixem não me abandonem eu estou aqui podem me maltratar a vida pode ser dura mas não me abandonem só que a vida foi uma vilã como a vida é uma vilã para todos nós cabe a gente dizer eu aceito o vilanismo da vida e dou uma volta na tortilha como diz a minha irmã ou me deixo cair e ela se deixava porque era estruturante para ela isso não é patológico era a forma dela é como a cor da minha pele é estruturante do meu fenótipo acho que é fenótipo enfim é o que é estruturante dela já a Clotilde nascida no mesmo lar mesmo os pais era totalmente diferente já a Olga que era uma mocinha vaidosa no começo se transformou em uma mulher extremamente responsável quando mãe eu não sei se eu respondi a tua pergunta eu gostaria de falar agora tem muita gente para falar eu amei a tua visão muito obrigada muito obrigada carinho muito obrigada a grande Luciana Bessa enfim eu adorei a colocação de Luciana sobre coração de tinta é um livro maravilhoso a Tavila falou aqui no chat é um livro mágico o filme não dá tanta honra ao livro o filme é muito bom também como um filme de fantasia mas comparado ao livro não tem nem comparação e eu tenho aqui as sequências mas eu ainda não cheguei a lê-las enfim a questão de o cachorrinho samba eu também como o Iris foi uma pessoa que leu esse livro na infância e diferente dela eu não cresci nos anos 80 nem no começo dos anos 90 eu sou de 96 então minha infância foi nos anos 2000 e aí eu li esse livro na minha infância ouvindo vocês falarem assim já veio as memórias assim de ser muito pequena e ler foi a grande leitura foi a primeira grande leitura que eu fiz enquanto criança assim é a primeira que eu me lembro de verdade e não sabia que era de Maria José Dupré o nome me era familiar mas eu não sabia não sabia que o livro era de 1944 a linguagem dela é muito acessível não dá pra saber e assim há o contraste dessa narrativa a narrativa do cachorrinho samba apesar de ter momentos de tristeza principalmente quando ele foge de casa e fica naquele momento naquela agonia tem um final feliz tem uma família feliz tem toda aquela aquela coisa feliz mesmo é um livro muito leve acho que é por isso também que crianças gostam e essa narrativa de Éramos Seis assim você se entregou totalmente nessa descrição um momento assim das poesias que você trouxe assim de cabeça eu achei assim mágico e você se entregou totalmente a obra e a gente sentiu totalmente a sua entrega viu eu me emocionei vendo você se emocionar eu vi que realmente é uma coisa que pega nas cordas do seu coração e assim muito obrigada pela sua entrega eu senti sua sinceridade e seus sentimentos eu vou ler esse livro com certeza você me trouxe essa vontade de visitar essa narrativa muito obrigada pela sensibilidade pela sabedoria muito obrigada pelo seu técnico você trouxe você trouxe tudo na verdade muito obrigada mesmo pela sua colocação eu peço desculpas por ter dado spoiler da obra inteira mas se você quiser começar por Dona Lola que eu não dei spoiler que a continuação gera Mocês mas muito obrigada mesmo pelas suas colocações maravilhosas alguém mais gente Raquel obrigada Luciana Melissa muito obrigada excelentes colocações Melissa muito obrigada pela gentileza que a gente vai se apresentar sempre tem muito medo porque quer apresentar muita coisa e fica será que vai dar tempo esse texto esse material foi tão cortado 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 até chegar nesse formato e eu olhando aqui o tempo e vendo o tempo passando mas deu certo graças a Deus e a vocês que se permitiram ficar até o final eu fico assim extremamente feliz e honrada muito feliz mesmo muito agradecida pela gentileza de se colocarem pela gentileza de se colocarem no chat que não estou conseguindo ver ainda e é só gratidão realmente a palavra é gratidão mesmo muito obrigada minha amada irmã professora Elis Câmara que pra mim é a minha didinha muito obrigada por esse carinho desculpa colocar um termo tão pessoal mas é como a gente coloca de uma maneira tão amorosa é só crescimento esse curso esse grupo esse evento pra mim porque a cada quinta-feira eu vou pra um evento eu não vou pra um grupo de estudo grupo de estudo pra mim são dez pessoas eu vou pra um evento a cada semana pra mim é um prazer é um privilégio enorme estou me emocionando de novo muito obrigada privilégio é ter vocês ter pessoas como vocês que estão assistindo até agora às 17h43 passando algum momento não é? além do nosso estipulado muito obrigada muito obrigada a nossa palestrante professora mestra Maria Rabeiro Câmara a todos e todas que contribuíram no chat com colocações agora e eu pergunto se tem alguém que tenha mais alguma dúvida 21h43 né Amanda com certeza na Holanda realmente 21h43 que horas são agora pra você Melissa? 21h43 também? em Lisboa? professora eu tenho uma dúvida pois não meu querido pode até ser não dúvida né porque enfim são tantas informações informações valiosas né sobre a obra mas assim é qual que é o papel da memória né da dona Lola né uma memória preservada nesse romance na verdade viu Alberto prazer Alberto toda vida eu lhe ouço né que é interessante na verdade eu penso que a memória de dona Lola foi a própria condenação dela sabe ela se pegou muito ao saudosismo e ela não se permitiu viver o hoje quando ela estava na luta pela casa ela pensava muito na mãe que ela tinha deixado em tapete nhinga ela pensava muito nas angústias e na ansiedade como é que meu filho vai ser quando crescer que futuro a minha filha vai ter qual o casamento dela mas ela não estava nunca no presente e quando esses filhos tomam cada um o seu próprio rumo porque é assim que os filhos fazem um casa outro vai morar fora ela se viu sozinha e plena de memórias se ela não tivesse tanta memória do passado ela poderia se permitir por exemplo voltar para Itapetininga resgatar a família dela estar em contato com as duas irmãs com os sobrinhos ter um novo momento voltar para as origens mas ela preferiu estar em um ambiente com estranhas e de favor no convento de freiras no convento não no asilo de freiras vendo o filho a cada semana e se alimentando e se retroalimentando dessa saudade movida por essa memória para mim essa memória dela foi o maior castigo dela porque o passado ele é para a gente um referencial ele nos mostra quem nós somos mas ele não pode ditar o que nós seremos o que nós seremos é ditado pelo presente eu não sei se eu consegui responder sua pergunta só uma colocação que eu acho que essa parte da memória é a própria construção da personagem eu não sei se vocês já conviveram com pessoas mais velhas que estão passando por processo de senilidade mas antes do processo de senilidade elas começam sempre a tentar relembrar tudo aquilo que elas passaram todas as dores e todas as angústias porque é uma parte do processo de envelhecimento da pessoa parar e tentar analisar a vida do que ela construiu e daquilo que ela não conseguiu construir daquilo que foi deixado para trás então acho que esse papel da memória também é o ponto principal para a construção do personagem para a gente poder entender a personalidade de Dona Lola se a gente tentar analisar também por esse viés que pode ser realmente uma mulher frustrada que está passando por um processo sem nil a gente tem também outra visão mas eu não percebi a Larissa a Dona Lola sem nil ela tinha uma memória muito preservada a memória foi tudo que ela teve porque ela lutou para ter a casa ela não tinha mais a casa ela era casada ela não tinha mais o esposo ela não tinha mais o amigo o filho amigo ela não tinha mais o filho que era o mais belo o Alfredo não tinha mais a filhinha o outro filho estava no Rio de Janeiro a memória trazia todos esses elementos para ela mas logo antes desses processinhos de senilidade as pessoas começam a relembrar tudo eu não tenho a visão da psicologia eu tenho a visão da convivência e antes deles começarem a realmente ficar senil eles começam a contar porque eu tinha isso isso me aconteceu e tudo eles relembram tanto no processo de depressão que eles acabam senilizando essas pessoas mas no caso dela ela não se analisou inclusive vou dar aqui um pequeno spoiler no livro Dona Lola que é a continuação ela é totalmente preservada cognitivamente em termos de atenção memória concentração bem preservada mesmo mas era estruturante dela o tempo inteiro ela está olhando o passado ela mesmo sendo uma mulher jovem uma mãe de 30 40 anos ela está muito com foco no passado eu tinha mais uma colocação eu pensei no meio da sua apresentação eu achei interessante a maneira como a filha perdeu o contato com a família depois da morte desse pai e aí quando essa mãe ela tenta se reconectar com a mãe a conexão já está quebrada ela já não vê porque existe toda essa mágoa que se preservou então assim o link dessa filha era realmente o pai que era quem mimava ela que era quem era a preferida e quando ela perdeu esse pai e tentou reparar as coisas com a mãe já não existia mais essa possibilidade eu achei isso muito interessante a maneira como ela perdeu o link com a família depois de perder esse pai que era quem religava ela é interessante Raquel que assim quando o pai morre morre a vida de princesa porque ele dava na condição difícil dele pra ela numa vida de princesa quando ele morreu tudo ficou difícil e ela se casa entre aspas com o pai porque ela se casa com um homem bem mais velho do que ela é a busca do pai da proteção da segurança interessante perfeito alguém tem mais alguma colocação alguma dúvida algum esclarecimento que queira que seja feito eu quero agradecer muito a Melissa pela participação a Larissa Marques Luciana Bessa a Raquel ao Alberto a todos que se colocaram em termos de perguntas aos chats que eu vou ler logo em seguida assim que for possível que for liberado e agradeço muito as colocações aos olhares de vocês achei interessante Larissa a tua colocação do Senil porque eu também não tinha visto por esse lado e pode também ser essa questão dessa memória enfim é um olhar e em cima desse olhar outros tantos infinitos olhares pelas nossas vivências pelas nossas pelas nossas expertises técnicas a gente vai ampliando essa obra essa obra ela é muito aberta é muito aberta tanto é que virou filme rádio novela e cinco telenovelas porque é muito aberta essa obra e uma continuação dela que é o livro Dona Lola então agradeço demais a todos pela manifestação pela enfim por se colocarem o que contribui demais porque me amplia muito a visão porque eu já estava mais consolidada muito obrigada mesmo Obrigada a você professora Isi Maria Rabelo Câmara daqui a mais ou menos uns seis meses doutora juntamente com tantos outros que são também doutores aqui mestres especialistas graduandos graduados todos nessa busca pelo SAP muito obrigada pela palestra riquíssima pela contribuição que nos deu pela contribuição de todos nós que estamos até esse momento as 1752 muito obrigada por estarem até agora por estarem contribuindo retroalimentando esse momento com perguntas respostas questionamentos dúvidas esclarecimentos elogios muitíssimo obrigada muito obrigada para quem vai assistir posteriormente muito obrigada a todas as pessoas que estão também nos bastidores nos acompanhando nos ajudando Clislânia Rodrigues Micaele Lopes muito obrigada pelo apoio de vocês sempre próxima semana nós continuaremos Clislânia e Micaele desculpe professora Clislânia e Micaele que ajudaram enormemente ao treino que a Clislânia fez antecipadamente ao chat que a Micaele está atuante extremamente atuante é uma gratidão mesmo muito obrigada e próxima semana damos continuidade saudações a Valonenses e até a próxima semana e até a próxima semana